podcast papagaio falante oferecimento super market oferecimento super market mais de cento e vinte lojas é preço é perto é super market bad pics só a original bad pics ponto eu e mais cabelo líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil opa está entrando no ar papagaio falante e atrasado né quase nove e dez negócio que era marcado pra oito e meia a nossa convidada chegou aqui oito e quinze pois é que vergonha pegadinha do malandro ela achou que era oito e meia mas a gente tinha que fazer pra enganar ela ela riu ela riu que bom né cara tem humor porque que eu cheguei atrasado porque eu fui fazer uma doação ah hoje é doação algumas idosas queriam atravessar a rua e eu falei sempre esse papo né a galera sabe que é tudo mentira você tem que se doar sei tem que se doar se doem pra vida dê um sorriso ajude alguém na rua já faço isso entendeu pega o seu salário que você vai ganhando muito dinheiro pega mil reais e dá e sai dando pras pessoas entendeu essa piada foi boa mas assim faça alguma coisa eu quero agradecer ô Rabelo ô Rabelo vamos agradecer vamos agradecer a você nós estamos olha existem trinta e dois mil quinhentos e sessenta e dois podcast e videocast é e nós ganhamos nós estamos entre os vinte melhores do Brasil e best e best e best é o Oscar da internet foi então muito obrigado a você muito obrigado a todos que votaram foram quinze milhões de pessoas votando bacana e nós estamos entre os vinte melhores graças a Deus eu não sei nem como é que isso aconteceu milagres existem milagres existem obrigado do senhor senhor obrigado senhor ô Rabelo atenção Belo Horizonte estou chegando aí estou chegando lá no tênis Minas Minas Tênis Minas Tênis isso é isso aí em Belo Horizonte dia 23 dia 23 de setembro vai no Everti Everti já garanta sua ingressa porque está a correria para o ingresso é meu show novo isso estreia amanhã o porteiro nos cinemas por todo o Brasil aí uma comédia maravilhosa o porteiro direção do Paulinho Fontenelle com Alexandre Lino Cacau Portasio Maurício Manfrini o Paulinho Gogó Sueli Franco enfim é um elenco maravilhoso eu estou no elenco então não percam vai na primeira semana faz um assaltante cara é muito legal esse filme tu faz um assaltante é o assalto o prédio lá dá uma confusão do cacete o que é legal falar o seguinte é muito bacana você tem que ir na primeira semana do cinema para prestigiar o cinema nacional porque se você não vai no filme e aí vou no outro mês vou na semana já não vai ter mais um filme já bota um blockbuster lá da americana ajude o cinema nacional ajude o cinema nacional então o porteiro estreia amanhã em todo o Brasil não percam ela é maravilhosa ela é incrível sou fã desde garoto eu também conheço ela eu sei na época lá do meu irmão eu sei que é bastante tempo ninguém era artista e ela já era atriz fazia lá o astrobo ah o astrobo o astrobo o astrobo já era do grupo já estava naquela turma ela é muito inteligente eu sei ela é raciocínio rápido e ela escreve muito bem é atriz escreve bem é redatora é ela escreveu o lua de cristal nem tudo é perfeito né Sérgio foi ela que me mandou que você era um príncipe meu Deus vai lá vamos lá vai lá vai de casuza vai de casuza vai de casuza ela é atriz apresentadora escritora compositora do paraíso ela já esteve a dois passos hoje o papagaio que é free sempre free conversa com a maravilhosa Patrícia Travasse Patrícia Travasse gostou da apresentação deles? adorei adorei vou falar ela pra mim vou me apresentar assim vou me apresentar assim gostei ameaça aliás eu gostei de tudo até agora que massa eu quero te agradecer os 20 primeiros lugares massa é o prêmio do Iberge sai quando este prêmio? são os 20 melhores podcasts já é o prêmio nós estamos entre os 20 melhores podcasts do Brasil pelo Iberge que é o Oscar nós ficamos muito felizes porque eu não entendi nada a gente faz isso aqui não é brincadeira mas acabou é legal é despretencioso é despretencioso é verdadeiro exatamente Patrícia Travasse eu quero te agradecer porque você que inventou o Lua de Cristal olha eu tenho que ficar corrigindo isso toda hora se não fosse possível depois eu não estaria aqui você não seria o príncipe o Lua de Cristal a gente ouve isso o tempo inteiro o príncipe da Xuxa por exemplo porque de repente esse negócio tomou um vulto porque houve uma entrevista que se falou isso e aparece que eu escrevi o roteiro eu não escrevi o roteiro eu só bolei a história que é o argumento que é uma folha você inventou o príncipe é uma folha que conta a história era exatamente isso era uma gata burralheira era uma história assim de gata burralheira tu que criou então você fez o argumento para quem não sabe o argumento é a ideia do filme a ideia principal você fala assim ah, foi meu Julieta são duas famílias que não se dão os filhos se apaixonam e acabam tomando um veneno aquela historinha isso você escreve numa folha é mais ou menos isso que eu fiz o Diller Trindade que era que era o produtor que era o produtor dos filmes da Xuxa eu volto também a fazer alguns trabalhos com ele porque naquela época eu estava com essa coisa de música com blitz essas coisas ele me chamava para fazer ajudar fazer uns festivais sei lá umas coisas que ele fazia eu e a Ivone de Virgílios que era produtora também lá na Blitz e a gente começou a fazer coisas juntos e um dia ele me ligou perguntando você não quer fazer o roteiro do próximo filme da Xuxa eu falei caraca não tenho não tenho estrutura para isso tudo não e eu estava grávida na época eu estava parindo já já estava assim no mês último mês e eu falei eu estou grávida nem quero pensar nisso não tenho a menor possibilidade de se não e fui dormir de tarde aquelas dormidinhas de grávida de tarde e quando eu acordei eu acordei com o filme na minha cabeça assim não o filme mas a história sabe mas de onde veio aquela história que você se baseou em que nesse sono nessa coisa de gata burralheira daquela pessoa que vem que é um pouco a história da Xuxa que vem lá do interior que vai para uma família e maltrata ela aquela história assim e ela ser depois acabar ela e o príncipe porque eu vou te escalar eu não sei quem que escalou eu vou falar uma verdade quem é que te escalou se você sonha com o seu príncipe encantado cuidado pode ser o Sérgio Malandro que ele é a culpada eu não eu só botei o príncipe quem escalou Sérgio Malandro tem que vir aqui para explicar porque você sabe que eu virei meme porque tem umas humoristas que fazem uma piada isso aí poxa vida a gente está muito tanto o príncipe a gente teve o castigo o príncipe foi o príncipe mas você mandou bem para caramba mandei bem você mandou bem para caramba até porque era assim por não ser assim um perfil de príncipe é por ser o oposto de um príncipe por ser o oposto de um príncipe príncipe Disney não era o príncipe Disney então você é Beto Carreiro mas você manda para Beto Carreiro do que para Disney nosso querido Beto Carreiro Beto Carreiro mas vem cá você criou a história então o argumento eu entreguei eu entreguei a história para o Dillard aí o Dillard falou ah legal gostei não sei o que bom vamos botar aqui para na roda para ver o que rola e eu esqueci aquilo porque naquele dia porque eu estava lá já no final de de gravidez a minha cabeça estava em outro lugar no dia que ele me ligou e falou olha foi aprovada a tua história foi o dia que o meu filho nasceu eu fui para o hospital eu recebia aquele telefonema e fui para o hospital ele nasceu de noite tanto o assílio como o argumento do filme que barato você tem noção e é o primeiro filme não tinha noção de nada do que aconteceu o que aconteceu com esse filme esse filme esse filme Rabelo ele na época eu sei que foi uma sucessão na época foi o maior recorde de venda eu sei de bilheteria foi o Dua de Cristal eu sou foi uma coisa aí começou com a Patrícia a Tizuki Amazá que era a diretora é depois que foi entrando todo mundo né o primeiro era o Dillier a Xuxa não sei como é que era a Marlene eu não conhecia direito o Dillier eu era amigo amigo do Dillier e o Dillier gostava do essa coisa deu bolar com a história ele fez o Sonho de Verão também que eu fiz o Sonho de Verão mas eles fizeram o Sonho de Verão só por fazer esse eu não não fiz nada agora o Lua de Cristal você faz parte eu quero te agradecer aqui ao vivo por você ter feito esse argumento meu advogado vai entrar em contato com você depois com certeza vocês botaram no mundo a sua filha tá há quantos anos? filho seu filho Nicolau tem 33 vou mandar pra ele o chapéu de hélice que foi o que eu ganhei com o Lua de Cristal ele vai adorar mas olha você tá de parabéns e eu nem sabia não tinha noção do sucesso que ficou do que aconteceu eu tava em outro momento quem tem um filho sabe primeiro filho e único então você fica naquele mundo você fica naquela redoma você foi na estrada do filme? não fui na estrada eu acho que eu vi o filme na casa da Xuxa aqui na aqui na casa rosa não na casa branca lembra uma época que tinha vários apartamentos era uma época de sequestro eu acho e a Marlene fazia umas coisas e você cada dia ir pra um lugar não tinha uma história assim eu fui ver não era uma pré-estreia mas assim fui assistir o filme e o que tu achou do filme? eu adorei o filme você achou que era parecido com a história que você fez? não mas eu nunca não sabia que aquilo ia virar o que virou sabe quando a gente tá fazendo as coisas a gente não sabe não sabia que por exemplo o Vamp ia virar uma novela referência até hoje na hora que a gente tá fazendo a gente tá fazendo o Gol o Gol as drogas tu escreveu o Vamp também? você escreveu? ou você fez a novela? não não dá tempo você escreveu a Mélio Matoso que foi um personagem que incrível não mas eu tava falando isso outro dia pra um cara que foi entrevistado ele falou o que que é se o César 30 anos depois a gente tá falando de uma coisa que até hoje marcou a gente marcou o que você tava fazendo você sabia que aquilo ia acontecer não você tava fazendo ali o teu melhor e até hoje por exemplo no meu show eu tenho que fazer a porta do esperado no meu filme agora fiz um filme agora malandro errado que deu certo a Xuxa participou o Zico Lúcio Mal no filho ele participou o Rabelo muita gente o André Março participou no filme eu botei a porta do esperado porque as pessoas já estão hoje na rua fizeram uma porta do esperado lua de cristal é o marco eu entro aparência de príncipe nesse meu filme malandro errado que deu certo tem a música do lua de cristal vai ser cacete agora isso aí marcou a minha vida eu gravei a música tudo pode ser eu gravei eu canto no meu show às vezes eu faço show corporativo pras empresas eu termino cantando essa música todo mundo faz um trezinho é uma loucura é uma loucura é uma loucura vira referência da pessoa agora como é que você começou você já nasceu atriz como é que era desde menina olha eu acho que eu já nasci atriz mas eu não sabia sabe a gente não aceita muito essas coisas assim porque nessa época quando a gente é pequeno falam que a profissão é advogado dentista médico engenheiro de verdade você estudou teatro ou você estudou faculdade eu não estudei teatro não eu fazia assim tablado sempre fazia assim umas aulinhas de teatro desde pequena as pessoas fazem balé fazem piano eu fazia isso achava que isso era um hobby não achava que isso era uma profissão uma extracurricular não tinha ninguém na minha família que era ator que me desse essa referência de ser artista ou alguma coisa assim então eu achava aquilo era um hobby que era igual dançar fazer balé menina faz balé menino faz judô mas aí você fez faculdade de alguma coisa? eu cheguei a fazer alguns semestres de faculdade de ciências sociais que foi um incrível como a gente incrível como a gente é equivocado não isso sem te falar que eu fiz o vestibular para geologia o que é isso? eu não estudo as pedras eu gostava muito de pedra então eu falei assim vou estudar as pedras ela é muito louca gostava de pedra mas a gente é muito equivocado eu fico com a pena de ver a pessoa com 17 anos que a pessoa fala quem sabe fazer o que quando você crescer você vai fazer faculdade de que? a pessoa ainda não sabe 17 anos é difícil e é por causa do vestibular que tem que fazer é o que tem que fazer você tem que escolher já tem que se encaminhar é muito difícil mas eu acho que eu acho que eu já sabia mas eu não sabia e aí eu fiz um vestibular lá passei numa faculdade fiz um semestre e meio aí fiz uma viagem que a minha mãe trabalhava com turismo e me convidou para ir para a China com ela que ela estava começando a fazer a China a China ainda fechadona aquela China todo mundo de azul marinho bicicleta preta assim não é essa China de agora e aí eu fui com ela quando eu voltei não reabri aquela faculdade nunca mais e comecei a fazer voltei para o tablado falei eu quero o tablado quem é da tua época no tablado você lembra? você tem algum artista famoso naquela época lá? eu me lembro do Miguel Falabella Miguel Falabella fazia tablado contigo? fez uma época umas aulas com mim todo mundo fez tablado em algum momento todo mundo fez tablado até eu fiz tablado você fez? e a primeira aula do tablado você deve lembrar disso? foi com quem quem era a professora você lembra? eu acho que o Denis Perrier lembra do Denis Perrier? cara não das antigas Denis Perrier só sei que a minha primeira aula foi o seguinte do nada estava eu o André de Bias fazia um tablado o André de Bias ele teve aqui ele falou é verdade é verdade ele fez eu vou lá conferir ele teve aqui ele e o Cadu eu estava com o André meu amigo a gente estudava na mesma sala aí fomos fazer o tablado cheguei lá o cara falou assim o cara agora todo mundo pelado todo mundo pelado e agora cada um é o que quiser aí eu falei meu irmão aí o senhor começou a tirar a roupa eu falei pô mas que que é isso? porque tinha esse negócio de liberdade aí daqui a pouquinho o cara encostando em mim o cara fala você quem é? eu falei meu irmão eu sou um poste todo eletrico se eu gostar muito vai tomar um choque aí então eu vou me afastar que eu sou um cachorro aí ficava levantando eu falei pô sai de mim essa cena eu queria ter visto aí foi a primeira aula foi a primeira e única aula não voltou nunca mais esse negócio é meio louco né e tal aí depois eu era muito legal o tablado aí fez aquele canalzinho ali o canal da ainda tá lá mesmo lugar tem um monte de gente fazendo aula lá o Neco que é o diretor da peça que eu faço dá aula lá tem um monte de atores que hoje em dia viraram professores o pessoal teve aqui o Guilherme Foch teve aqui o várias pessoas várias pessoas vieram aqui o frota é porque não tinha ainda escola de teatro não tinha essa formatação de você se formar em teatro se aprendia fazendo e aí quando eu entrei voltando a história como é que eu comecei quando eu entrei no tablado voltando já numa outra fase um amigo de um amigo me falou tem um grupo aí que estão procurando atrizes e atores pra entrar no grupo que o grupo se desfez e tá se refazendo e aí eu fui no ensaio e no ensaio era o Ajo do Rubro e quando eu entrei eu falei nossa isso aqui é a minha turma total sabe a paixão que maravilha e já tava lá o Evandro que eu conhecia tava a Luiz e Cardoso namorei o Evandro a Luiz e Cardoso tá louco o Evandro jogava bola o Evandro é meu parceiro eu conheci o Evandro do Pia do Pia você já conhecia ele antes já conhecia o Evandro quando chegou lá no grupo falou eu falei Evandro tá aqui Luiz tá aqui fulano tá aqui sabe uma galera assim mas eu gostei do jeito de fazer de fazer os exercícios e eu nunca me senti sendo avaliada pra mim já tava dentro pois é você tava ali num lugar num momento histórico pro teatro mas ninguém sabia que tava fazendo um momento histórico porque eu tô falando um momento histórico é uma coisa que acontece naturalmente quando passam 40 anos a gente fala aquele foi um momento histórico foi porque vocês marcaram ali a cena do Rio de Janeiro do teatro brasileiro até com o Trate Milhão você fez o Trate Milhão a gente fez o Trate Milhão eu entrei pra fazer pra fazer essa peça que seria o Trate Milhão depois eu fiz mais uma que foi puta Trate Milhão agora eu tô me lembrando disso é foi um grande fez o Trate Milhão é a gente fez o Trate Milhão era Luiz Fernando Guimarães Perfeito Fortuna Jorge Fernando não era Milton Vas Pereira que dirigia Luiz Fernando Luiz Evandro Perfeito Nina Nina eu e Regina Regina Caser Regina Caser olha isso cara olha que é que turma e não e a peraí faltou algum ator eu acho tá faltando não é porque um entrou e saiu o Fabinho Fabinho Junqueira Fabinho Junqueira que era pai do Caio tem história bicho a história a gente vê nossa a gente tem história né a gente fica com os amigos de 30 anos assim né eles não tem história então você fica contando umas histórias você fala cara são várias encarnações numa só né é a sensação tu pegou a época é claro que você pegou a época que o Evandro lançou a Blitz e o Lobão era baterista e depois o Lobão pediu pra ir embora tu lembra desse bagulho? claro que eu lembro tu tava nessa parada não tava? tava caramba bicho vocês já namoravam ali na época que a Blitz explodiu vocês já estavam começaram a namorar no Osdrobo é isso? é logo depois é mais ou menos por ali assim o Evandro era boa pita até hoje até hoje né o Gabão tá inteiro teve aqui a gente tem um cabelo até aqui assim eu me lembro tu casou tu casou com ele né não a gente nunca casou a gente nem nunca morou junto a gente sempre namorou só que barato porque é o seguinte tu conseguiu uma coisa ali porque o Evandro as mulheres imagina naquela época então da Blitz tu foi e segurou foi acabar essa festa aí eu não segurei nada ele segurou olha que mulher tá aqui no roteiro olha aqui no roteiro fala que tu foi casada com ele não tem certeza sete anos sete anos casou com o Evandro é que a gente casou sim entendeu casou não a gente fica junto e aí foi esse período todo da Blitz foi o fim do Asdrubal quer dizer o fim quando a gente resolveu sair quando se desfez essa formação se desfez foi mais ou menos quando começou a surgir a Blitz foi mais ou menos quando eu fui convidada pra entrar na Globo cada um foi fazer uma coisa né cada um foi fazer uma coisa todo mundo saiu meio que encaminhado a gente não acabou nunca teve assim uma reunião vamos separar vamos seguir não a gente foi se desfazendo em fade sabe assim as coisas fora foram ficando mais interessantes do que o grupo tu lembra do primeiro beijo que você deu no Evandro tu lembra do primeiro beijo como é que foi foi no é necessário isso nesse momento da vida da pessoa eu gosto porque eu sou dessa época vou ter que consultar meu diário meus diários querido diário eu sou dessa época eu sou dessa época diário 1980 e nessa época é legal saber como é que foi o primeiro beijo porque eu me lembro que eu sou dessa época a gente é mais ou menos todo mundo da mesma idade e eu me lembro que o Evandro era galanzão a Patícia você vê que ela continua ainda linda mas a Patícia era meu irmão a Patícia e o Evandro ali ganhou o primeiro máximo pois é isso que eu tô falando e o pessoal tinha essa mania de havia aqui meu perfume e virava tinha isso tinha isso antigamente tinha essa palhaçada que hoje em dia não dá mais pra fazer isso a pessoa faz eles levam um tapa vê o meu perfume esse meu perfume se assédio se assédio segura o teu perfume hoje é assédio isso vai preso mas antigamente antigamente tinha essa brincadeira que a pessoa fala vem pra ver o jeito que tinha que virava que isso antigamente tinha essas palhaçadas não tinha essa brincadeirinha eu nunca fiz essa brincadeira com seu fome não eu não era dessa época eu também não eu nunca fiz também não eu também nunca fiz mas eu mas você ouviu falar que fazia o pessoal brincava com esse negócio até as meninas mesmo fazia chega aqui e virava as meninas mesmo faziam você participou muito ali da Blitz de tudo ali né cara que você também tinha um espírito porque a gente já trabalhava junto né no Asdrubal então a gente tinha uma coisa criativa muito forte muito tinha uma afinidade criativa muito grande eu e o Evandro então quando começou a Blitz tinha cada dia cada fim de semana quando convidavam pra tocar em algum lugar era uma formação porque ah pega ah quem que pode fazer o baixo quem que pode fazer era assim então foi assim como é que foi tá legal saber como é que foi essa história ué e o Evandro não contou agora eu fico só pra mim contar não eu quero saber porque você participou disso aí a minha versão a sua visão a sua visão da coisa você não quer dizer você viveu aquele bagulho nasceu da onde aquilo ali foi uma história meio louca você estava assim blá 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 porque porra ah as músicas aquelas músicas já existiam quantas pessoas tem no você não soube me amar autores conta lá são esses quatro ou cinco é mesmo né aquelas músicas de fogueira de não sei o que cada um bota no entendi vou te contar um segredo aqui que eu estava com o Evandro fazendo o Menino do Rio você também é autor? não não você não sei eu estava gravando o Menino eu estava filmando o Menino do Rio com o Evandro Evandro, Cissa Guimarães o André de Bias e Cláudia Magno a Tânia Bosca que era a minha namorada no filme e tal eu estava fazendo o Menino do Rio e eu lancei o Gru-Glu vem meu amor vem meu chuchu vem pertinho fazer o Gru-Glu e o Evandro chegou e falou assim pô malandro eu fiz uma música aí meu irmão você não sei sabe essas noites que você vai andando na rua com a mão no bolso bababá 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 eu falei pô meu amor isso aí vai explodir eu vi a música antes de ser lançada a música que a gente estava lá no filme e ele mostrou essa parada até o Zeca Mendigo lembra do Zeca Mendigo que irmou do Paulo Proença lembro o Zeca falou que tinha ele deu uma ideia não sei o que não tinha um negócio desse ele deve estar Guga aí para ver quem é os autores tem um negócio desse autores de DJ tem uns 4 ou 5 na boa tu viu o Nascencio tudo aí né Brólia é aí eu comecei a dirigir os shows porque tem várias músicas suas compoções suas não tem gente tem música que eu nem lembro quais as suas que você fez lá olha conhecida assim é Bet Frígida Bet Frígida eu acho que Ego Trip Calma Bet Calma Ego Trip é aquela que Volta ao Mundo é do primeiro disco como é que é Ego Trip é eu me amo eu me adoro eu não consigo achou quem é achou você sobre amar falta autora aí tá faltando né de repente não botaram aí mas de repente de repente o Sérgio tá aqui mas aí aí comecei a dirigir os shows porque eu já tava ali eu já ficava ali Zeca Mendigo Zeca Mendigo é muita história é muita história quando você começa e a gente vai lembrando cada um o que eu acho engraçado de encontrar pessoas dessa época cada um vai contar um momento diferente da história um pedaço eu lembro de determinadas coisas você lembra de outras você lembra de outras cada um viu de um prisma viu de um lugar e a memória também o que ficou na memória foi marcante demais aquele show da Bliss no Canecão aquilo ali foi eu fui lá de fora eu fiquei barrado porque era tanta gente que eu não conseguia chegar na portaria e eu já era Sérgio Malandro eu não conseguia entrar no bagulho aí eu tive que entrar lá por trás que eu fiz uma confusão pra entrar porque era mesmo uma multidão é, foi o maior sucesso aquilo e dirigi aí eu, Luiz Stein e o Gringo Cardia que era o marido da Fernandinha e o Gringo Cardia eles tinham uma dupla de como é que se diz desenho gráfico essas coisas que era maravilhoso a bela arte artistas plásticos eles eram artistas gráficos eles faziam uns cartazes você lembra aquela época que a gente botava cartaz da peça lá no suco lá do Leblon polis a gente ia tomar suco e a gente tinha um monte de cartaz atrás e ia pedir era nossa divulgação era daquilo polisucos era de lei você tinha que chegar e botar teu cartaz lá e a gente leva aquele cartaz super legal moderno interessante era do Gringo Cardia e do Luiz Stein aí a gente começou a ficar amigo na época do Circo Voador no Marpoador aí foi todo mundo junto todo mundo se encontrou foi aí foi a mistura geral foi ali que a Blitz fez o show para o cara da gravadora que gostou enfim aí a história história está falando o Circo Voador do Arpoador do Arpoador falando do B.A.S. do DNA do DNA mas aquele só durou dois meses parece que foi dois anos tem tanta história ali que parece que foi o Cazuza lá também é Cazuza Barão muita história né cara como é que pode dois meses tu pegou a época do Pia do Top Leste tu fazia a Top Leste também no Pia fazia é a época do Top Leste fazia a Top Leste no Sol de Ipanema não no Pia no Sol tu fazia onde no Pia a gente usava aquelas calcinhas azar lembra os homens usavam as calcinhas coercas azar e as meninas a calcinha azar azar o que? era de crochê? não você comprava era uma calcinha mesmo você comprava em loja de lingerie era uma calcinha que tinha de todas as cores lilás rosa que já era uma novidade e era só um elástico do lado e aquela coisinha assim de jersey sei lá e a gente ia de calcinha pra praia tirava roupa pegava uma bandana assim sabe aquelas de botar aqui no pescoço dava um nozinho aqui e pronto tá de boa eu queria muito ter vivido essa época não era assim e outra coisa as pessoas todas eram magrinhas os homens eram magrinhos ninguém ficava não tava na onda essa coisa de ficar fortão não não era não rolava fortão e todo mundo tinha cabelo grande assim comprido e louro parafinado parafinado vocês gostavam mais dos lourinhos lourinhos aí porra quem tinha cabelo preto ficava botava parafina não sabia mais quem é homem ou quem é mulher exatamente de costas você não sabia quem era homem quem era mulher todo mundo todo mundo magrinho caramba Petit lembra do Petit o Petit o menino do Rio namorou o Petit só namorou porque era bonito porque o Petit era um dos mais bonitos lá do Pia foi o menino do Rio pra quem não sabe a música é menino do Rio que o Caetano Veloso fez com a Baby Consuelo foi uma homenagem ao Petit esse menino o Petit ele falou que ia fazer uma tatuagem eu fiquei horrorizada Petit não faz isso vou fazer um dragão falei não não faz cara você é maluco vai fazer uma tatuagem ele fez que loucura ele me subordeceu meu primeiro personagem foi Petit em barriga de aluguel que era uma homenagem ao Petit que era um sofista é mesmo eu era filho da Lúcia Alves é o meu personagem um cabelão grandão eu tinha o cabelo grande que era uma homenagem teve um final tão triste a família toda uma loucura o irmão dois anos depois morreu em desastre lá no Nordeste o irmão dele eu não estou sabendo o irmão dele morreu também eram eles dois caramba o Petit teve um acidente de morto e tal o babá ficou para pé enfim foi embora e nos deixou mas o Petit era o mais bonito aliás vai ter um documentário do Petit eu até fiquei de fazer uma filmagem até por falar acho que eu já fiz um depoimento eu tenho que fazer esse depoimento para o Petit o pessoal me procurou eu vi algum de surf algum desses documentários de surf acho que é do Rico que tem uma uma parte que menciona muito a história dele mas ele 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 não tem muito registro né porque acho que naquela época a gente não tinha não tinha telefone de nada não tinha telefone não tinha nada e o Petit era muito tímido assim para certas coisas ele nunca se inscrevia nas competições as pessoas iam lá e escreviam ele porque ele não se inscrevia e aí os cineastas queriam botar ele nos filmes ele também sempre ficava não queria era muito boa bit o Petit era muito gente fina muito gracinha tinha aquela mão amarela de tanto comer mamão mamão não tinha mamão amarela eu me lembro daquela mão amarela de tanto comer mamão muito mamão para ficar com a mão amarela era muito mamão era muito mamão ele gostava de nadar o Petit gostava de nadar estava com ele lá em Vitória no desfile lá que a gente foi fazendo para a Copa lembra da Copa ali é claro claro com o irmão do tal Luiz de frente aí o Petit falou eu te encontro lá na outra praia saiu nadando eu falei você é louco o cara saiu nadando foi lá para o outro lado do oceano ele me salvou uma vez a gente foi dar a volta na Pedra do Arpoador um dia super calmo Praia do Diabo e Arpoador a gente saiu do Arpoador pra Praia do Diabo e aí a gente foi tranquilo não tinha onda só dá pra fazer isso no dia calmo mas cara e cadê que entra na Praia do Diabo não entra correnteza ali correnteza você não entra cara a gente passou sufoco ali ainda bem que tinha o Petit porque eu me agarrei nele e ele conseguiu sair não sei como o Petit é nadador mesmo eu não sou nadador eu sou metida tem história hein bicho tem história o Pia recordar a vida foi história também vai ter outro Galcocha frequentava o Pia Galcocha com aquela namorada dela a Vilma linda as duas chegavam a Praia ficava em silêncio de tão lindas que eram que era linda também lembra da Leila Leilinha tinha uma outra namorada mas tinha muita Leilinha a Leila era mais linda e ela namorava uma menina e todo mundo falava assim meu irmão porque ela era mais linda e naquela época então era uma coisa assim diferente uma mulher namorar outra mulher nós estamos falando aqui de 40 poucos anos atrás ali já era livre já estava a frente a gente estava muito a frente do estudo a minha avó falava assim a minha avó falava assim tu soube que você está tomando maconha nos buracos na praia falei vó não é tomar é fumar não é buraco são dunas são dunas buracos na praia ela tapava o olho quando a gente passava de biquíni assim na frente dela um ano depois ela estava fazendo os biquínis tadinha foi se adaptando velozmente biquíni de crochê de crochê nossa ali era onde tudo acontecia né é você estava com uma peça você tinha que lançar lá e ali também você sabia qual era a festa qual era a estreia qual era não sei o que era uma social ninguém sentava ficava no sol todo mundo ficava em pé conversando batendo papo era uma festa diária as pessoas não entendem a função social que as praias do rio tiveram na nossa vida não era uma coisa de pegar um sol não a gente não não passava nada a gente ia de roupa tirava a roupa ficava de zazar o surf foi lançado e aonde ia o surf o povo ia atrás não sei eles eram lindos não sei o que acontecia todo mundo ia atrás eu não pegava a onda mas eu tinha uma prancha que eu fingia que pegava eu fingia que pegava com a minha prancha botava aqui ficava e ficava passando parafim o que acontecia as gatas dos caras iam pra praia e os caras estavam pegando onda lá e eu aqui porque eu lutava jiu-jitsu nessa época com o Carson Grace então eu ficava na praia e as gatas iam conversando porra o pessoal pegando onda porque eu fui tentar pegar onda mas me dei mal melhor não melhor ficar mas eu tinha minha prancha tinha minha prancha ali era grande eu gostava de jogar futebol e lutar jiu-jitsu era a minha parada tanto que o jiu-jitsu se juntou muito ao surf é verdade depois daquela porradaria que teve lá na praia do diabo não lembra a porrada eu me lembro disso vagamente pô, nosso Cristo Sabá Sabá tá sempre vivendo o nosso programa Sabá com o Rollins Grace porra aí todo mundo apanhou os Grace bateu em todo mundo lá e aí ficou todo mundo amigo aí depois o pessoal foi treinar lá na academia e o pessoal frequentava o pia aí ficou o surf com o jiu-jitsu que foi uma união através do Sabá que apanhou lá do Rollins Grace ele falou não, não para, 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 para estava o Daniel Friedman estava todo mundo lá que suco que você toma de mamão ô Patrícia e o Vamp o pessoal está todo mundo aqui falando é uma loucura mas é também aquelas coisas que a gente faz sem saber que aquilo vai me dar uma boa coisa sem saber que era um clássico a gente não sabe quando está fazendo um clássico é verdade porque porque Vamp foi uma novela inclusive eu não ia fazer aquele personagem você não ia fazer eu fui convidada para fazer um outro personagem e na última hora eu falei ah, mudou a gente achou que esse aqui tem mais a ver com você eu fiquei meio puta porque eu falei porra estava me preparando já estava e aí aí entrei para fazer assim a gente foi criando assim Otávio Augusto Otávio Augusto meu Deus do céu o maior presente que alguém pode ter na vida é você contracenar com Otávio Augusto ele foi ver duetas ah, que legal mês passado quando a gente estava no Rio que legal ai, demais ele nossa eu não entendo eu não entendo pois é como é que nunca chamaram a gente para fazer um par de novo quem que era você com Otávio Augusto que fazia o Matosão o Matosão o Matoso e você sabe o Rabelo ela era mãe do Flávio Silvino sim mãe não madrasta madrasta elas eram filhas dele né é, eram filhos dele ela mordeu ele ele ficava vampiro madrasta do Flávio Silvino e nessa época a Mery a Mery a Mery namorava o Flávio Silvino o Flávio Silvino estava na minha casa em Buzos eu tinha duas casas em Buzos uma casa a Mery ficava e tal e eu estava na minha casa em Buzos a Mery namorava o Flávio Silvino eu sempre mesmo depois que ele se separou eu sempre fiquei muito amigo da Mery como se a gente fosse irmão bababá então ela falou vem aqui em casa o Flávio está aqui bababá eu fui lá na casa porque ela ficava na uma casa e ela ficava na outra brinquei com o Flávio Silvino o Flávio Silvino foi embora e ele teve a infelicidade de sofrer um acidente eu sei bateu numa moto e tal foi uma tragédia louca que porra que aí a Bery me ligou eu liguei pro Paulo Silvino liguei pro Paulo Nemai doutor Paulo Nemai a gente arrumou um helicóptero tanto que o Paulo Silvino quando me encontraram eu falava Serginho deixa eu te dar um beijo você salvou meu filho não salvei ninguém quem salvou foi o Paulo Nemai e tal bababá e ela ela trabalhava como é que foi aquilo pra você aquela loucura que aconteceu porque foi tudo que foi depois estava no aula tinha acabado eu já tinha acabado a novela mas ele estava no auge ele estava no auge total foi em Cabo Frio a gente estava em Búzios ele estava indo embora ele estava voltando pro Rio de Janeiro não, você estava em Búzios e você ficou em Búzios ele estava em Búzios ele sabe melhor do que ela que está não, estou dizendo que eu estava lá não foi isso velho não vamos brigar por causa disso eu falei pra vocês que memória é uma coisa muito particular cada um lembra um pedaço eu me lembro porque esse acidente foi em Cabo Frio mas ele saiu de Búzios para ir embora pro Rio sim e bateu em Cabo Frio olha, vou pedir pro próprio Flávio contar essa história é, pois é pode ser que ele estiver assistindo que ele corrija pois é eu me lembro porque foi uma coisa muito triste eu estava em Araras e eu vi na televisão você viu na televisão? foi isso? eu fiquei chocada mas a novela já tinha acabado já, já tinha acabado já tinha acabado eu lembro disso mas eu me lembro porque ele estava fazendo muito sucesso porque quando a Mary me chamou para ir lá na casa sim, ele ia ser lançado como cantor aí todo mundo em volta da casa querendo tirar forte autógrafo naquela época era autógrafo era autógrafo que felicidade né, Patrícia que coisa de assim era uma coisa de louco mas você imagina vampiro é uma coisa que você ninguém podia imaginar que aquilo fosse virar um fenômeno eu me lembro do Calmon Calmon falou assim ah, é uma novela de vampiros vocês vão virar vampiros mas assim, lá para o meio da novela a novela durava seis meses seis meses mais até em vinte dias ele falou vai todo mundo virar vampiro rápido porque os vampiros estão andando super certo puxa vida, hein o autógrafo o autógrafo o autógrafo, né era, o autógrafo o autógrafo ele fez em só de um assim, muito engraçado não, foi marcou a época mesmo é, foi muito legal Andrezinho e assim, não tinha efeito especial em televisão não tinha essa coisa vai lá para o efeito para botar mil efeitos não, era tudo feito à vera então tinha assim, aqueles aqueles ventiladores gigantescos no estúdio com folha para quando eles viravam vampiros tinha uma ventania e os contrarregas viravam folha tinha feito limo, né a explosão eu fazia um a Mayeri Matosso teve uma época que ela fez um curso de correspondência para a bruxa e aí tudo dava errado obviamente, né as bruxarias dela e aí tinha uma pólvora que estourava dentro do caldeirão eles falavam olha, vai estourar tranquilo não vai dar nada cara, era um pânico porque aquilo era de verdade entendeu não era efeito não era efeito era assim que fazia o olho era uma lente de contato que arranhava o olho um dia eu falei não vou usar mais essa lente de contato cara aí comecei a botar um óculos escuro quando eu virava vampiro mas foi, era muito divertido porque a gente ia inventando na hora o Jorge Fernando dirigia aí o Jorge aí a gente fazia aquela coisa de desaparecer e aparecer em outro lugar sabe mas era tudo os vasos que quebravam na nossa cabeça era feito de açúcar aqueles de açúcar sim, sim, sim é só que machuca aquilo cara às vezes o bar é bate de quino não bate no quebra aquele troço tinha nos filmes nos chaparões não tinha isso é de açúcar garrafa de açúcar era tudo assim né era tudo de verdade é verdade e aí a gente ficava inventando como fazer algum efeito mas na maior inocência não tinha a menor noção de que a gente nem a própria Globo não achou que a novela era um sucesso assim achava que era uma novelinha das sete até hoje as pessoas falam isso é, não virou tipo tá todo mundo pedindo conta os bastidores de Vans ah, então vou contar um bastidor de Vans conta, conta por causa dessa história dos vampiros terem virado vampiros muito rápido a gente o figurinista que era o Lessa de Lacerda a gente não tinha pensado ainda direito como é que ia ser o visual dos personagens virando vampiro e aí ele tinha feito um visual meio meio 60 pra mim sabe um estilo 60 e tal e ela era uma ex-atriz pornô que voltou pra terra dela porque já tava ficando meio passadinha pra fazer pornô pornô chanchada que ela era e ela tinha os pôsteres milários sabe e aí ela carregou os pôsteres dela e voltou pra cidadezinha natal e tava afim do Jonas que era o Reginaldo Faria que a irmã tinha morrido ela queria pegar o Jonas e ela voltou com essa intenção de se dar bem ali na cidadezinha entendeu porque a carreira dela tava meio sambada meio esquisita e aí essa é o início da história dela aí ele fez um visual meio 50 60 e aí ele falou eu não sei pra onde que a gente vai eu já tava tendo que vestir de preto mas não sabia onde a gente tava numa externa em Niterói horas aquela externa que não dá certo que o exército não libera a praia e a gente tinha que fazer tudo ali na praia sabe essas roubadas chega 6 da manhã todo mundo equipe todo mundo numa varanda de um de um restaurante esperando e nada e aí ficamos conversando assim a gente podia pensar um outro cabelo pra fazer agora é que ela virou vampira vamos pensar um cabelo aí falando com a figurinista com a cabeleireira aí eu falei assim eu pensei naquele cabelo assim sabe de fazer um um rabão assim que nem aquela gínea um gênio porra gínea um gênio aí ela falou assim ela não sabia quem era quem era gínea um gênio não tinha tido essa infância eu sei mas eu falei aquela que tem aquele um rabo aqui aí ela falou assim ah eu tenho eu tenho um rabo aí nas coisas pegou um rabo lá falou assim vamos fazer agora eu falei assim mas tem que ser mais alto tem que ser ela foi no banheiro e pegou aquele coisa do papel higiênico aquele rolo? o rolo não a parte de dentro a parte durinha a base do se você for ver vampira tem uma hora que eu tô com um troço desse tamanho aqui na cabeça que era a gente não tinha cortado ainda depois a gente foi melhorando a situação foi assim não tinha nada pra fazer entendeu a gente tava numa varanda desde as 7 horas da manhã eram 11 entendeu bora pensar alguma coisa e aí nasceu aquele cabelo que foi um sucesso aquele cabelo aquele rabo que você usou um jornal assim e tinha um editorial de moda e eu me lembro de apontar com o pé eu falei igual esse rabo aqui esse rabo aqui igual esse rabo aí ela foi no banheiro pegou um negócio aí a gente enrolou assim botou o rabo pra fora e aí fizemos o diretor gostou vamos fazer assim vamos fazer assim mas não sabia que ia ficar assim pra sempre nem nada aí no estúdio a gente começou a melhorar entendeu mas olha como é que são as coisas as pessoas contratam um visagismo que vem da puta que pariu cheio de ideias aí você inventa foi assim pega um papel gênio externo não tem nada pra fazer vamos fazer alguma coisa aqui sabe é muito louco as melhores coisas da vida nascem do nada pois é é assim do acaso e como é que você escreve as coisas você tem uma uma concentração assim você tem um ritual pra você escrever ou você vai não de repente você tá dentro de um Uber vem um bagulho e tu sai escrever como é que é o bagulho eu não sei eu acho que vem dentro de uma de um contexto sabe assim se de repente vocês falam assim vamos fazer escrever um filme vamos não sei o que aí pintou uma grana pintou não sei o que lá isso é que me dá o chêmulo pra alguma coisa sabe assim ou eu tenho ideias muito antigas que estão na minha cabeça assim e eu não tô pondo em prática e um dia eu fiz uma operação e eu tinha uma ideia há anos de fazer uma aeromoça doida e aí eu comecei a escrever essa aeromoça doida que se chama Aérea é uma peça que eu fiz há um tempo atrás e eu pretendo voltar com ela mas essa é uma coisa assim excepcional mas normalmente eu preciso de demanda preciso de falar olha dia 10 tem que entregar um tem que dar uma pressionada tem que dar uma pressionada não sou aquela pessoa que acorda de manhã e vou escrever estou inspirada inspirada ou tem uma ou tem uma aliás eu não tenho escrito nada eu tô numa fase eu sou muito fase eu tenho escrito nada 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 outro dia eu tava vendo uma entrevista do Miguel Falabella ele falou assim ele tem um ritual ele acorda e começa a escrever o Miguel escreve sem parar traduz musicais faz as músicas ele é demais ele é fora da culpa na no oi gente como é o nome daquele programa tô com uma memória péssima eu também tô você pegou o convite? eu não gosto de não, não peguei o convite não peguei mas peguei agora no final eu tô um pouquinho deixa eu meio com a amnésia sabia? às vezes eu esqueço os bagulhos não, eu esqueço nomes eu esqueço alguma série dessa dele? não, sei lá a gente fazia um grupo e o Miguel é não sei nem o que eu ia falar porque eu falei ele tava eu tava vendo uma entrevista dele ele falou assim eu tenho um ritual eu acordo cedo aí vou pra frente do negócio e começo a escrever você não tem um ritual assim pra você só se eu tiver num lugar sabe numa fase que o barato é eu vou escrever tu tem que entregar você vai na pressão eu preciso de pressão do ambiente de ter reunião todo dia tem que levar ideia eu também gosto muito disso e tu gosta mais de escrever ou de representar? você gosta mais de ser atriz? eu acho que eu sou atriz basicamente mas eu também gosto de ser uma atriz que escreve o que fala entendeu? que se mete no texto pra quem tá pegando o bonde andando eu fiz o argumento do Lua de Cristal eu só existo por causa dessa mulher Patrícia Trato Patrícia Trato eu já te disse até hoje tem que falar com o Dini porque eu também não ganhei quase nada agora antes disso ela escreveu Armação Ilimitada como é que foi isso que eu ia falar André Neviás e Cadu Bolitano que isso foi um marco marco você participou de vários clássicos não, esse assim esse eu me sinto participante assim legítima desde a primeira reunião assim legítima foi assim que eu entrei na Globo como autora na época eu tava dirigindo os shows da Blitz a Blitz estouradona então eu fiquei com aquela cara de que foi ela que fez esse show bola cheia bola cheia aí o Calmon tinha acabado de exibir o Menino do Rio Menino do Rio na Globo tinha dado um bombado aí Nelson Mota porra é dono do morro fazia a música do filme do morro do pão de açúcar entendeu? do morro da urca do morro da urca fazendo as festas todas e aí o Daniel chamou essas três pessoas mais o Euclides Marinho que era da casa que era sabia o esse foi que tu casou? não casei tive um filho com o Euclides a gente nunca foi casado ela não gosta muito de casar ela não gosta de casar ela não gosta de namorar ela não namorou faz sete anos teve filho com o outro não era? o Euclides teve um filho tive um filho mas não casei não não vai esquecer de papo não vou embora você me rompendo a gênese a do alternativa não da armação ilimitada armação ilimitada é aí o Daniel o filho chamou essas pessoas porque ele achou assim um cara da música um cara que tá bombando no cinema e ela que tá fazendo negócio de música e tá sei lá vai que juntou esse grupo pra gente desenvolver um projeto que o André de Bias e o Cadu tinham vendido lá pro Boni de fazer um projeto surf a gente chegou aqui nesse projeto ali não tinha ninguém surf no seu calmão que era um pouquinho tinha feito esse negócio e aí a gente começou a se reunir e pensar e a gente falou vamos tirar essa coisa do óbvio porque o óbvio seria aqueles dois meninos lindos gostosões com aquele bando de mulher em volta vamos fazer o contrário tem uma mulher que eles vão dividir e é uma intelectual a gente foi fazendo tudo ao contrário foi tudo ao contrário aí tinha a Big Boy como é que era o nome dela era a narradora era a narradora tinha o chefe tinha o chefe lembra tinha o chefe que era o Milani Milani era sensacional cada dia era uma coisa Catarina Abdala melhor amiga de Zelda Scott tinha aquele menino Johnny Jonas que era o menorzinho na verdade o nome dele era pra ser Bagana mas a mãe não deixou aí a gente botou Bacana Bacana aí também entrou o Guel Arraiz pra dirigir que arrasou sabe aquele momento que tudo dá certo mas não era o Calvão que dirigia? não o Calvão sempre foi autor eu e o Calvão depois o Nelsinho saiu depois o Euclid saiu ficou eu e o Calvão entrou outras pessoas entrou Vinícius Viana entrou Charles de Peixoto entrou outras pessoas mas a gente ficou os quatro anos eu adorava adorava fazer esse programa e era um mega sucesso né cara era tinha uma linguagem nova super inovadora super inovadora o pessoal ali não foi André Beltrão? acho que já tinha começado já tinha lançado ela era de grupo de teatro todos nós viemos de grupo de teatro foi que ano isso Patrícia? foi que ano? Armação Limitada 85 84 foi depois do Garota Dourada nós fizemos o Garota Dourada foi depois foi depois eu tenho a minha namorada no Garota Dourada isso foi depois foi depois então ela já estava ela já estava ela era namorada do André ela já estava então o Menino do Rio porque eu vi eu vi quando começou esse negócio do André de Bias conversar com o Daniel o filho ele foi lá na Globo junto com o Calvão falou pô vamos fazer porque veio inspirado o negócio do filme parece que o filme deu muito certo o Daniel era muito visionário percebeu que aquilo era o filme era o surf era a música era tudo aquilo o Menino do Rio foi um marco mudou a geração foi mesmo mudou a minha vida também eu era uma garota ver aquele filme abriu uma perspectiva que eu não tinha de um mundo que eu não conhecia era da Tijuca então não tinha aquele mundo do mar exatamente eu vi o André escrever o filme você sabe que tem umas coisas engraçadas eu estou lá na casa do André e tal eu falei André deixa eu te falar uma parada o filme está mal barato mas é o seguinte você tem que botar uma emoção nesse filme alguém tem que morrer para dar aquela parada aí ele falou assim mas quem vai morrer eu falei menos eu morre você morre o Ricardo graças a Deus aí matamos o Pepeu pô Pepeu o Evandro pô Pepeu não entra não eu lembro dessa cena eu inventei aquilo ali meu irmão eu que falei e você tinha razão tinha que ter emoção foi demais marcou aí depois no Garota Dourado o Pepeu voltou o irmão gêmeo do Pepeu botaram o Ricardinho para voltar que era bom para caramba ele Ricardinho era um barato meu amiguinho já fiz teatro com ele ele é muito legal ele está morando em Floripa ele está morando em Floripa já há alguns anos filho da Marília Pera filho da Marília eu lembro da Marília falando você gostou ele é bom ele é maravilhoso ele está maravilhoso ele bombou quem é o pai do Ricardinho é o Nelson Bota não é o irmão do protomusical do Ricardo do do Guto Graçamelo irmão do Guto Graçamelo a gente tem que trazer ele aqui bicho tem que ele tem muita história Ricardinho é meu irmão cara eu falo com ele ele está morando em Floripa Ricardinho está louco a gente veio a cada momento meu irmão em Garopaba fazendo Garota Dourada porque tudo começou com o Menino do Rio mas depois esticou para o Garota Dourada que foram os Barretos que fizeram o Menino do Rio foi o Bruno Barreto o Antônio Calmon dirigiu depois o Antônio Calmon dirigiu também o Garota Dourada não, não foi o Fábio Barreto que dirigiu o Garota Dourada foi? o Fábio Barreto falecido o Fábio Barreto a gente estava lá em Garopaba Cláudia Magno Claudinha também se foi a Bianca a Bianca que era namorada do André o Roberto ali o pessoal todo mundo se lançou Roberto Batalhinho o Alexandre Frota o Felipe Martins todo mundo se lançou nesse filme que era uma turma do Tablado o Damião o Damião fazia esse filme nessa época estava muito na moda ter um grupo de teatro sabe que nem depois nos anos 80 foi um grupo de rock nos anos 70 era muito todo mundo queria estar num grupo então todo mundo se você for pensar todo mundo veio de algum grupo em alguma hora sabe de teatro que já estava atuando então quando o mundo chegou em cinema em televisão meio pronto porque teatro prepara muito porque é o ao vivo todo dia por mais que você eu estou fazendo uma peça há um ano mas sempre na hora de que toca o terceiro sinal entra a música do início da peça você dá aquela travada é igual o Voz José Delta entendeu você nunca sabe como é que vai ser esse voo e tu gosta tu tem saudade do teatro essas coisas que você gosta eu gosto eu estou fazendo uma peça você está fazendo uma peça aqui duetos duetos eu e Eduardo Mostov que é um sucesso tem sessão extra agora está abrindo sessão extra que maravilha sessão extra às 17h no teatro no teatro incrível eu quero ver essa peça cara você vai adorar você está em São Paulo você está indo para São Paulo de vez em quando eu vou para São Paulo me liga para eu vou lá assistir você vai adorar sobre o que a peça são quatro histórias é um texto que já foi montado em mais de 20 países do Peter Gilter e essa é uma adaptação assim quer dizer uma adaptação para o Brasil porque o texto era bem grande é inglês e tal e é um sucesso em todos os países traduzido por mais de 10 idiomas está escrito aqui caramba é um sucesso e são quatro histórias sobre relacionamento mas não necessariamente relacionamento homem e mulher relacionamento de um irmão com uma irmã de um patrão com uma secretária de um casal que se encontra por aplicativo só tem um casal que está se separando e está em umas férias bêbados e fazendo uma DR mas é uma comédia bacana é uma comédia mas é uma comédia que emociona também então isso que você falou que no filme tem que ter uma emoção isso dá uma verdade à história sabe isso traz uma verdade para a história porque a vida é assim a vida não é só surf só o sul céu azul né e nem só a comédia dentro da comédia tem uma coisa dramática acontecendo que é engraçado para o público não necessariamente para quem está passando por aquilo exatamente quem está passando por aquilo está sofrendo quem leva um tombo sofre agora quem vê o tombo rir mas às vezes é engraçado também a situação às vezes triste é engraçada é engraçada às vezes é patética é uma comédia mas eu estou querendo dizer que é uma comédia que você reconhece aqueles personagens que emociona também que a gente se identifica não tem como não mas as pessoas riem muito e a peça quem escreveu essa peça? esse autor a adaptação foi a gente vocês botam um espetáculo? claro porque a peça era inglesa então tinha uma pegada que não era engraçada para a gente e o autor autoriza que cada país aí a gente nos ensaios foi mexendo até porque a peça era muito grande que é ótimo não mas era uma comédia no Brasil muito grande não rola não não rola com a média com intervalo eu digo ótimo você poder botar por exemplo em Mamma Mia você pode botar um fazer um caco nessa adaptação a gente pôde porque não era a cópia fiel não era a franchise fiel da Broadway eles tiveram a autorização de fazer a montagem deles o Charles e o Cláudio quando é assim é bom tem autor que fala meu irmão não pode mudar em nada é horrível eu não rola para mim não rola é horrível que nem você estava fazendo aquele lá que você estava fazendo antes de Mamma Mia que você botava lá uns cacos o Casamento Feliz que era uma peça francesa tem que ter uns negócios tem que ficar brasileira tem que ter o humor do país também e atualizada porque o que você escreveu há 10 anos atrás quando você vai lendo é isso que a gente está falando não tinha máquina fotográfica não tinha celular não tinha computadora o mundo mudou completamente mudou tu acha que o mundo mudou muito assim e o que você acha que mudou para o bem ou o que você acha que mudou para o mal por exemplo que você hoje em dia você fala assim puxa vida antigamente era melhor e hoje não é legal hoje está ótimo é bastante difícil isso porque tem mil coisas legais como é que a gente pode imaginar a vida sem um celular isso que eu ia falar a gente marcava 7 horas para falar no telefone não sei nem como é que era como é que a gente se encontrava por isso que a praia era tão importante a gente se encontrava em algum lugar era uma rede social era uma rede social era a nossa rede social mas também rede social mesmo é mesmo a gente fazia assim a liga às 7 horas todo mundo ligava às 7 horas para saber onde ia ser a festa então você tinha que estar em casa às 7 horas pegava aquele telefone com fio e alguém não podia para dentro do banheiro então telefone quando o telefone não era no corredor em pé tinha que ter telefone no corredor em pé todo telefone era em pé ai meu Deus a gente sofreu mas a gente não sabia disso eu não sou saudosista não a única coisa que eu acho ruim é que a praia era mais limpa que Panema era mais linda sabe que as matas eram as cachoeiras eram mais acessíveis a gente não tinha tanta a gente tinha problema com segurança é verdade eu morava na Prudente Moraes numa casa que a gente ninguém tinha chave era fazer e andava na porta da sala numa casa na Prudente Moraes de noite a gente saia das baladas quer dizer nem era balada era festa ia para aquele gordo por 3 de dentro 4 horas da manhã ninguém tinha não era de Ipanema de Ipanema a gente andava na rua isso dá saudade isso dá saudade mesmo a gente não escutava esse negócio de a bala perdida que morreu não sei o que a gente não escutava isso aí essa coisa pegar ônibus tranquilo eu também tenho saudade dessas coisas assim que porra a segurança era muito a gente não pensava nesse negócio hoje em dia você está parado num sinal fica rezando para todo o seu premiado ali e por outro lado quando é que você imaginar que você ia falar com a pessoa no Japão o FaceTime ficar escolhendo o rango com ele deixa eu ver eu vou gravar não esse não é muito louco fora os namoros os namoros online manda um nudes aí manda um nudes tá pelado perdeu um pouco a magia perdeu um pouco a magia e a gente também tá com medo agora de tudo qualquer lugar você pode ser filmado fazendo qualquer coisa hoje em dia é boa hoje em dia é Big Brother 24 horas pra todo mundo você pode ser cancelado também a qualquer momento você fala uma coisa errada eu falei alguma coisa errada aqui não não me cancela não não mas o público aqui é bem bacana o público aqui é envolvido essa época da galera aí toda na praia lá na época das dunas se tivesse se filmasse se tivesse que seria tá maluco graças a Deus tá maluco é o que fala o bom de ter mais de 50 anos é que não tinha eu acho que cada geração veio preparada pra sua geração sabe é verdade a gente veio pronto pra aquela situação entendeu e eu tô me adaptando a essa tranquilamente assim eu também a gente vai se adaptando vai se reinventando vai se adaptando mas tá sendo muito galopante a coisa tá sendo muito muito, muito rápido calma aí quando você tá começando cara eu tô com dificuldades de saber o mês sabe quando você não sabe qual é o dia do mês agora eu não sei se agosto se já é setembro sabe assim hoje eu fiquei mas a gente tá em agosto ou setembro sabe assim você já percebeu que por exemplo eu acho que a gente tá até tava conversando com o Silas que porra parece que a gente tá vivendo dois anos um ano passa como se fosse assim mais rápido sabe eu tô dizendo daqui a pouco a gente tá no Natal pois é eu sempre tô em janeiro daqui a pouco é Natal setembro e agora mas acontece que também olha só a nossa agenda você não faz agenda pra setembro outubro novembro você já não tá falando de janeiro na tua agenda ah vou fazer uma peça em janeiro você já tá entendeu como a gente tá mas quando você vê já é janeiro já tá em janeiro mas a gente já tá pensando muito na frente o pessoal já mandou aqui o Réveillon vai ser não sei aonde Réveillon aí vem o carnaval as pessoas já estão me convidando pra ir ver Samirredo ai gente pelo amor de Deus pá eu encontrei o Jader outro dia lá até já te mandaram crachá e camiseta eu tava lá 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 antiquário mas é os mesmos donos é o mesmo método o mesmo bababá mas no mesmo lugar é ali na Joana Angélica ali na ah na Joana Angélica na Joana Angélica ali com a praia é rotas de ouro mas ali não era o antiquário não antiquário lá no Leblon mas eles fizeram agora um ali em Panema e tal gotcha de ouro negócio desse e eu fui lá e porra encontrei o Jader até quero agradecer o Jader foi quando eu fui pagar a minha conta o método falou assim o seu Jader já pagou ai gente que coisa maravilhosa e agora eu fico procurando não sabia não é que o Jader tá eu fico vendo no Instagram qual o restaurante que ele tá pra eu ir tô seguindo ele aí ele tava lá com o Pimenta e o Pimenta falou Serginho já vou te convidar pra agora pra setembro já vai ter o Sambirredo ah sim mas ele escolhe o antecedente e caramba já começou isso brother já vai começar esse negócio você já fica pensando no Sambirredo lá de no Carnaval e o tempo correndo aqui aí você não sabe mais quem tu já foi pra Carnaval já saiu escola de samba eu saí uma vez mas foi horrível não gostei você não tem cara de carnaval eu gosto de assistir adoro assistir agora ultimamente não tô gostando nem de assistir mas por que porque tem uma música eletrônica atrás nada contra que eu adoro música eletrônica tá meu filho é DJ de música eletrônica é mas assim você tá assistindo uma escola de samba e uma música eletrônica dentro do camarote nos camarotes não agora antigamente era no intervalo agora era o tempo todo ah é é uma festa dentro de coisa paralela totalmente paralela parava na hora que passava parava agora não para mais é isso que eu tô querendo dizer teu filho é DJ de música eletrônica é ele é produtor de música eletrônica tu não pode jogar contra agora agora tu tem não mas eu gosto eu gosto eu gosto olha como é que a gente se adapta pois é os novos tempos por que tu não gostou do carnaval o que que aconteceu contigo tu saiu da escola é saí na escola na última hora não me falaram nada eu tenho horror de altura primeira coisa tenho horror de altura não gosto de avião assim tudo bem mas isso não gosto na hora fica aquele nervoso a gente fica ali sentado na hora de da escola começando não você é lá em cima é lá em cima é lá em cima e botaram aquele lugar que é quase assim ó você tinha que ficar segurando assim e as pessoas pulando embaixo e aquilo lá não é seguro você volta e meia alguém cai e morre sabe esmagado morrendo tu ficou apavorada eu fiquei apavorada eu já vi todo mundo fala nossa é a coisa mais maravilhosa do mundo a gente não quer que acabe nunca eu só vi aquele M do McDonald's lá no final e tu querendo chegar lá querendo chegar lá e sair daquela porra mentira é aquele negócio que eles te levam lá pra cima tem que te desiçar meu genio é horrível é um queijinho é aquele M mas que escola foi essa que escola foi essa acho que foi já nem lembro nem lembro mais e foi a primeira vez que você saiu primeira e única jamais irei de novo eu acho que a gente já tem a gente já tá muito cansado tá bom de palco eu gosto eu gosto de escola eu gosto da bateria quando a bateria passa meu irmão não dá pra ficar parado eu sou carnavalista eu gosto do bagulho eu gosto de ficar vendo num camarote bom sabe assim mas eu gosto mais dessa história de ficar com uma música eletrônica atrás um samba na frente e uma festa atrás de você só fica aquela primeira linha assim dos camarotes esses camarotes que eu convido só fica aquela primeira linha vendo vendo essas coisas o resto tá todo ninguém faz xixi né ninguém sai dali né ninguém faz xixi não faz nada você morre ali pra não perder o lugar pra não perder o lugar tem que chegar às sete sair às sete é verdade sem ir ao banheiro sem ir ao banheiro sem nada sem beber cerveja sem fazer nada tem gente que as vezes vai nesse camarote não vê nem a escola não sabe nem que escola que tá passando nem nem sabe a pessoa tá lá dentro legal aí num mais tranquilo e tal teve um que tinha um show do jota quest show do cd você acaba ficando ali vendo o show das pessoas ali que louco né bicho muito louco qual o sentido né e bloquinho da rua já foi de bloquinho na rua não nunca fui de bloquinho de rua você ali garota de panela não fui de bloquinho de rua é mesmo ali porque ali fervia eu não gosto muito dessa coisa de multidão de gente doida se pegando acho esquisito gente doida tu foi de uma geração que só tinha doido sim mas era outra outra batida peraí só tinha maluco na nossa geração lá era mais anucilógenos porra se passasse um psicólogo ali eu fechia uma clínica tinha vários psicólogos ali tem gente até hoje que tá alto é o que? tava longe tava longe dela pra ficar mais não entendi direito o microfone fala assim é o microfone pode abaixar um pouquinho abaixar o microfone aqui ah que eu tô falando muito uau Patrícia fala muito não você tava longe do microfone esse sobrenome é Travassos? Travassos Travassos são vários Travassos é legal esse sobrenome né Travassos parece grego né é travesso é travesso travesso também me chama mas quando eu viajo assim nos Estados Unidos as pessoas é grega porque eles acham que ele é niáconos tu gosta de viajar muito Patrícia tu já viajou muito pelo mundo aí já viajei muito foi uma viagem que tu já fez assim que você inesquecida assim que você falou porra essa foi uma viagem exótica exótica mais louca assim mas você adorou uma coisa que você falou porra você ficou surpresa tantas viagens legais e tantas assim exóticas já fui pra Mongólia Mongólia? onde fica isso? ai gente fica lá perto da China e da Rússia um lugar assim um país gigantesco mas que não tem fronteira com o mar um país todo assim é todo selvagem sabe não tem tem uma cidade que é a capital e o resto são acampamentos eles moram em barracas umas barracas de lã assim porque o inverno lá é rigorosíssimo e tu foi com o que? com duas amigas loucas que foram comigo vocês foram por quê? fazer o que na Mongólia? também não sabemos entendeu? fomos pra Mongólia pega uma passagem aí pra onde? a Mongólia porra então vamos é engraçado essas coisas né cara? é você guarda essas coisas assim terra do Gengiskan é a terra do Gengiskan ali já aconteceu muita coisa aquela terra mas é lindo lindo mas é desconfortabilíssimo viajar pra Mongólia não aconselho não tem conforto não tem conforto nenhum não tem conforto nenhum mas tu fez isso quando tu era mais jovem? agora na copa eu fiz agora? é essa copa da Alemanha que a gente acordou de manhã a gente tava não sei quantas horas as diferenças do Brasil né 14 sei lá era o dia seguinte aí a gente acordou alguém falou assim adivinha quanto que foi o jogo do Brasil com a Alemanha a gente foi mandando mandando 7 a 1 puta mal aí a gente andava pelos aeroportos as pessoas falavam assim vocês são da onde? a gente falava Brasil oh I'm so sorry so sorry puta oh todo mundo olhava pro Brasil aquilo foi uma humilhação né foi aqui ainda foi aqui né cara foi no Brasil essa aquela copa foi maluco a gente foi pra Mongólia por causa disso foi pra Mongólia foi pra Mongólia não foi pra Mongólia na verdade a gente saiu daqui na época da Copa do Mundo mas foi por acaso entendeu mas eu gosto de viajar eu já gostei mais agora não mas uma viagem normal pra Disney tu não vai né assim uma coisa Disney eu já fui mas também não tenho a menor vontade de voltar ver o Mickey ver o via também aquilo meu filho perguntava mas por que meu filho tinha 7 anos falava assim mas por que tem que abraçar o boneco ele não encarou aquele Mickey de verdade não enganaram ele mas a gente gostou assim eu gostava de ir nos parques de Paramount não sei o que pra ver a Cristiana mas hoje em dia não tem mais saco é tudo filas gigantescas é tudo você tem que pagar pra pagar pra pagar pra ir pra classear pra não ter fila que tem fila sabe é tudo anda horas não sei o que tem aquele ticket do fura fila não é pra fura fila é que tem um ticket chamado fura fila é isso daqui a boquinha a pessoa fala ah tá mandando fura fila agora tá tudo assim tá mandando fura fila não é nada disso é um negócio que é escrito fura fila mas tem coisas que eu nunca fui que eu fico puta da nunca ter ido aqui no Brasil tipo lençóis que eu queria ir Fernão de Noronha nunca fui nunca fui a Fernão de Noronha nunca eu quero ir a Fernão de Noronha quero colocar isso aqui pro universo eu quero ir pra Fernão de Noronha o universo abre esse espaço pra mim eu quero ir pra Fernão de Noronha no tempo bom que a gente vê golfinho tá não quero ir Fernão de Noronha tartaruga só pra ver a tartaruga tu morre num dinheiro sabia né só pra ver é tipo o Disney só pra ver a tartaruga é 250 se a tartaruga andar e fosse uma versão é que é se a tartaruga te abraçar então fudeu 850 é lá tudo dinheiro a galera ali mas é o lugar lindo né bicho deve ser né cara eu nunca fui também tem o pessoal que tem posado mas eu não tenho vontade de ir engraçado engraçado eu tenho o Julinho Benatari tem uma posada maravilhosa tem um outro cara também que tem uma posada maravilhosa o pessoal sempre tá chegando o Zé Maria né e teve aquela o Bruno Galeasso lembra da suruba de como é que é a famosa suruba suruba de do Bruno Galeasso falavam né como é que é surubão de Noronha lembra disso Patrícia surubão de Noronha surubão de Noronha não se lembra é de agora é de agora nós perdemos essa bicho porra esclarece isso como é que eu não fui pra Noronha no surubão é que falam né foi em que ano foi agora 3 anos atrás 5 anos atrás como é que foi foi o Bruno Galeasso falaram né que o Bruno Galeasso fazia umas festas lá que tinha uma turma que tinha uma turma que e aí vários artistas foram hein eu tava na primeira noite você tava não mentira o Zé estava na primeira noite no surubão de Noronha aí você dá um google você vai ver surubão de Noronha vai aparecer é famoso quando eu chegar em casa eu vou o pessoal o pessoal faz o que eu vou fazer e nós perdemos essa perdemos essa eu posso dar aqui também pra ver o que que fala o que que fala do surubão de Noronha eu decidi vê se vai ter outro surubão de Noronha de repente pode fazer uma reserva se não tá no calendário de Noronha vamos fazer uma reserva vamos fazer uma reserva vamos fazer um calendário de Noronha ei calendário de eventos eventos no surubão ele me mandou aqui peraí de repente podemos fazer uma reserva faz uma reserva aí famosa aqui ó marquezine mais famosos posam posam no surubão de Noronha em festa de Giovanni e o Banque porra aí é essa galera aí como é que foi perder essa brother eu não sei a galera é bonita mas não tá com cara de surubão isso aqui não tá com cara de festinha tá todo mundo muito confortado exageraram eles gostariam que fosse deve ter só de uma festinha e o pessoal só que você ficou famoso bicho o calendário de Noronha quando é que é o surubão próximo pois é não sei agora a gente tem que saber quando é o próximo e quem vai estar no comando né quem faz a lista é surubão de quem tá fazendo a lista de surubão é o que lista amiga lista amiga ela paga menos lista amiga paga menos cara cara e venda cada uma né bicho agora ô Patrícia e tu tá com tu tá fazendo vai fazer algum filme agora aí você gosta de porque você já fez alguns filmes né pô o Paulo Gustavo agora você entrou naquela na saga ali é a gente ia fazer uma série enorme depois quando aconteceu a gente ia fazer mas tu ia fazer uma série com o Paulinho ia ter uma série chamada minha mãe uma peça contando toda a história desde pequenininha as irmãs os filhos pequenos ia ter toda uma série eram 20 capítulos depois mais 20 no outro ano aí teve a pandemia e juntou pra fazer os 40 de uma vez e aí morreu a série ia ser então com ele você já ia participar e tudo mais é que a gente fazia você fazia a irmã da dona Hermínia né é a irmã que morava em Nova York tem uma irmã que mora em Nova York e ela reclamou que ela não tava representada no filme daí ele aí ele botou a irmã e eu fiz a irmã ela fez em 2 e 3 anos e tava tudo escrito já e tudo já tava tudo não eles fizeram o roteiro já com a irmã e aí me chamaram pra fazer a irmã aí não deu tempo não isso isso teve a gente fez eu fiz o segundo filme e o terceiro filme depois é que ia fazer uma série e foi quando aconteceu isso o filme foi um fenômeno outro dia tava conversando com pois é eu fiz o filme agora o Malandro Errário que deu certo nós estávamos conversando tava conversando com a Glaucia que é dona da Melodrama com o Marco Antônio de Carvalho que foi o diretor a gente tava conversando exatamente com o Bruno Bruno Weiss que é da Daltal que é a distribuidora do meu filme e eles falaram meu irmão o filme do Paulo Gustavo foi um fenômeno cinematográfico o terceiro filme então é o terceiro foi 11 milhões de 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 espectadores de espectadores e acho que ele teve uma função assim social e política nossa enorme com relação a sexualidade com tudo poxa vida ele tava tão feliz com os filhos dele e no final no terceiro filme ele bota os filhos os filhos o marido tinha uma função política ele recebia muito depoimento de famílias que tinham mudado a maneira de pensar com relação a sexualidade dos filhos e tal eu gostava muito dele eu conhecia ele eu encontrei o risco no aeroporto ele tava pra ter os janezinhos os janezinhos tava pra nascendo eu fiquei brincando deixa eu ver essa barriga aí tá grávida ele sabe ele era muito alegre né cara era muito alegre uma grande vamos falar de coisa vamos falar de coisa deixa eu falar bom tem um super chat aqui mas a pergunta também é chata chata não é porque assim é do Léo Sérgio Hoffman que sempre tá mandando aqui o super chat pra gente como ela lembra do 1º de maio de 94 onde estava como foi essa data em especial pois era o seu aniversário infelizmente perdemos o Ayrton 1º de maio primeiro é que eu lembro obrigado Léo Sérgio Hoffman nasceu no dia do trabalho nasceu no dia do trabalho é, nasceu no dia 1º de maio é, nasceu no dia 1º de maio eu pensei que ele tava fazendo o pátio qual é o teu signo? Libra 12 de outubro dia da criança é, dia da criança e você é pouco o dia gêmeos, 14 de junho ah ascendente gêmeos tu entende essas paradas? tu entende? eu entendo eu sou metida mas não entendo nada mas eu gosto de fazer eu faço um arco astral todo ano eu faço uma revolução solar todo ano com a Claudinha Lisboa minha amiga a Claudinha Lisboa que escreveu os oróscopos do jornal tu mudou teu nome tu mudou teu nome por causa de foi a época foi a minha ah, teve a minha época saúde, né amor que você não falou nada da minha época saúde quer dizer, eu sou saudável até hoje mas assim saúde saúde que eu apresentava a Alternativa Saúde Alternativa Saúde no GNT no GNT é, eu fui convidada pra fazer 4 meses fiquei 14 anos porra, que barato eu não sabia aí eu conheci muita gente entrevistava muita gente era um programa semanal eu lembro muitas, mas muita gente cada coisa que eu entrevistava ia mudando a minha alimentação mudava a minha vida um falava pra comer não comer glúten outro pra não comer eu não sei o que eu lembro de um dia chegar num hotel assim de manhã nada eu podia comer porque era sabe, tendências mas foi nessa nessa história e uma vez eu entrevistei um numerólogo Gilson Svege eu não sei pronunciar o nome dele porque o nome dele é tantas mudanças de vogais e não sei o que que eu não sei pronunciar e ele me convidou pra fazer uma sessão com ele eu recebia vários convites de pessoas ah, quer experimentar vai lá eu fazia muita coisa assim eu já gostava então fazia mais ainda tinha uma tendência tinha uma tendência e aí esse cara quando eu sentei assim na frente ele só pediu data de nascimento aquelas coisas quando eu sentei na frente dele sabe quando a pessoa se te descreve ele me descreveu assim como é que era a minha vida como é que funcionava as coisas e ele falou ele falou assim se você mudar isso aqui no teu nome você vai parar de sentir isso eu tinha uma sensação de que tudo acabava sabe acabava uma fase e acabava tudo tinha que começar do zero eu tinha uma sensação assim como assim não entendi por exemplo acabava o asdrubal eu tinha que começar do zero quem eu sou o que eu vou fazer sabe assim tudo acabava falando de trabalho você não via link daquilo com outro trabalho eu não sentia esse link eu não sentia mas eu não sentia pra mim era acabado o que eu vou fazer agora e ele falou você vai acabar essa sensação e você vai ter uma continuidade e as coisas vão render mais vão aparecer mais e tal e aí ele falou pra eu mudar o número um i um i do meu nome o segundo i por y achei aquilo cafonérrimo falei cara que coisa é cafona mudar nome que coisa é cafona mas eu fui pra casa e fiquei assim assinando ele falou você só tem que mudar nos cartórios cheque essas coisas que naquela época tinha cheque olha só as coisas que acabaram tinha cheque acabou o artógrafo e acabou o cheque aí eu fiquei escrevendo em casa e o y saiu tão fácil mas isso saiu tão fácil que parecia que eu sempre tinha tido y aí eu resolvi experimentar e nunca mais tirei mas ficou bonito Patrícia com isso ficou diferente ficou diferente ninguém geralmente vai escrever é chato que eu tenho que ficar falando Patrícia com y no segundo i ah mas não era com i era mas eu mudei mudou porque a numerologia você acredita nisso não mas agora eu passei a acreditar sabe assim você mudou no cartório mesmo até no cartório eu mudei porque você tem que mudar a tua assinatura mas se eu for comprar uma passagem de avião é Patrícia de Resende Travassos que é o meu nome todo agora o meu nome oficial jurídico é com i agora o meu nome artístico e o nome que eu assino é com y então eu tive que mudar no cartório mas é um y e deu certo deu certo a tua vida e eu não sei se deu certo se não deu certo eu sei que com a sensação ou ele me te sugestionou exatamente eu acho que eu me sinto assim navegando num mar de possibilidades entendeu e vem cá eu estava olhando aqui você é vegana você é vegana sou vegetariana vegetariana não come carne mas desde pequena nem é moda nunca consegui comer bicho mas tu comi peixe? não também não comi sashimi, sushi japonês não, nem com livre guarde não eu uma vez tentei porque um médico falou você não acha que é um padrão que você fez tão pequenininha com seis anos de idade sei lá quantos anos eu tinha pode ser alterado porque vai ver ah, eu vou tentar eu estava no nordeste nordeste é super difícil só tem peixe não tem nada só tem peixe aí eu experimentei comi algumas vezes mas depois eu descobri que eu não gosto não gosto de comprar não gosto de viver não gosto de manipular não gosto de mastigar não gosto do gosto não gosto de saber que eu estou comendo bicho não consigo mas você não gosta mais porque é um bicho ou você provou e não gostou do gosto olha, o fato de ser um bicho me dá uma aflição tamanha que eu não consigo mastigar e não consigo saber se aquilo é bom ou ruim minha vontade é cuspir carne você nunca comeu? carne praticamente nunca comia eu tinha um monte de irmãs eu passava a carne para o prato delas até que um dia eu pedi para minha mãe para ser vegetariana igual uma amiga dela que eu tinha conhecido que era vegetariana eu nem sabia que isso existia e o que você come, por exemplo? você acorda e come como é que é a tua rotina? eu como tudo olha, eu chego na feira e falo gente, olha só a pergunta que eu mais respondo é exatamente você não come carne você come o que? eu falo tudo menos carne não, mas é legal por exemplo vegetariana come o que? carne de soja tudo só não come bicho vegano é mais radical vegano não come nada derivado não come mel não come ovo não come ovo não come beijo não come ovo como leite graças a Deus senão eu tinha morrido é, é, é porque é para entender porque vegano não come nada disso não, não come nada de origem animal é, é é mais radical agora, mas acontece que hoje tem mais opções todo cardápio que você abre tem opção vegetariana tem uma opção vegana mas os veganos passam passam um perrengue eu já passei o perrengue que eles passam porque ninguém nem sabia o que que era como assim, você não come como é que você come então eu falo, como tudo tudo, menos a carne na Mongólia lá o que que tu comia lá? porque chega lá chega num lugar lá porra, e aí? não, ali a gente a gente tava num acampamento de turista mas mesmo assim era um acampamento por exemplo, não tinha banheiro a Mongólia não tem a não ser na cidade grande não tem água encanada então, você já acampou quando você foi escuteiro acampei uma vez só pra nunca mais é horrível acampar acabei com uma gata que ela tinha uma barraca não, mas as barracas da Mongólia eram mega barracas eram barracas preparadas para menos 40 graus e o banheiro ia fazer o que? como é que fazia? nossa lá fora aí você acorda no meio da noite com vontade de fazer xixi eu faço xixi eu sou a pessoa que faz xixi daqui a pouco a gente vai ter que parar pra gente fazer isso não, brincadeira não, fica à vontade não, não, tô bom aí a gente tinha que acordar pegar um botão casaco e lá na poça e a gente daí ia com um negocinho assim pra gente não sentir o cheiro tá maluco caraca isso é uma prova de fintar você não sabe porque porque fosse a nova quando a gente tivesse garota ainda compreensível mas agora as velhas foi agora isso ainda falavam assim oh, from Brazil I'm sorry aquele vexame o Brasil no mundo inteiro o vexame o vexame o vexame mas só pra se a gente responder aqui o superchat o Léo onde é que você tava nesse dia primeiro seu aniversário de 94 eu tava me mudando de Santa Tereza pra Ipanema eu tava começando um casamento e eu tava entrando num clube pra almoçar quando teve a notícia aqueles momentos que a gente não esquece que nem é setembro é onze de setembro a gente sabe onde a gente tava 11 de setembro a gente tava acordando né é, tava acordando eu liguei pra uma amiga minha que mora em Los Angeles ela ainda tava dormindo ela não sabia porque Los Angeles é muito diferente a hora de Nova York eu que avisei foi uma namorada na época que me ligou de manhã desesperada todo mundo ninguém esquece onde tava eu tava em Curitiba fazendo um show lá e eu eu tava assistindo na televisão eu tava assistindo eu nunca assisto nunca vi nada meu irmão falava assim oh, Sérgio você não gosta de corrida e tal pelo menos assiste a largada ou a chegada sempre é emocionante não sei porque que eu acordei nesse dia acordei liguei a televisão e ia até a largada falei eu não assisti porque meu irmão falou na largada a gente já bateu com o carro aí eu fiquei vendo fiquei vendo fiquei vendo aqui um pouquinho uma tragédia tragédia foi o dia do meu aniversário foi o dia do meu aniversário caramba todo mundo lembra onde tava não do Ayrton foi do meu aniversário setembro 11 de setembro não é isso obrigado Léo quem foi? como é o nome dele? Hã? Léo Sérgio não como é o nome da pessoa que mandou Léo Sérgio Léo Sérgio ele pediu superchat ele tá sempre ligado na gente sempre fazendo perguntas aqui ô Patrícia tu é das baladas você foi das baladas nunca fui mas tu gostava do negócio de show tu gosta de casar com músico casou com o Liminha o Liminha que é produtor é verdade mas assim foi por acaso sabe de tudo vocês basculharam aqui a Sônia Abrão Sônia Abrão já baixou aqui Sônia Abrão já baixou aqui eu me senti um pouco invadida invadida mas ela gosta de a gente a gente invade mesmo a gente invade mesmo Sérgio fofoqueiro não a pergunta é Sônia Abrão Sônia Abrão tá falando ela adora música ela casou com o Evandro que é músico casou com o Euclid que é diretor Euclid é diretor Euclid é autor autor e com o Liminha o Liminha o Liminha é o puta de um produtor musical porra produziu todo mundo todo mundo todo mundo todo disco é liminha tudo era liminha e como é que você conheceu ele foi conheci ele de anos atrás de anos atrás desde a época da Blitz ou antes disso já jogava um iaia e tu ali não não tava tranquilo tava de boa tava não aí fez uma musiquinha pra tu aí não não fez nada de musiquinha pra mim ela que cantou free sempre free eu sou free de maria ela tava free aí rolou energia gracinha essa música é você que fez com essa letra eu e o Liminha acho que não não lembro agora vocês não fizeram música junto você e o Liminha não porra para bicho tava em casa de bobeiro não lançou um a gente já acho que a gente fez uma porra já apareceu o Sérgio fala mas ele fala vai aparecendo o disco do Erasmo que ele produziu como é que era ah cara ela é minha super sa não eu não me lembro agora mas era uma uma pessoa que ai gente não vou lembrar lembro do tema mais ou menos mas não lembro da música Patrícia Travasse mas você lembra dessa música do free sempre free eu sou free demais ela que escreve essa foi como é que era o nome do grupo era sempre livre sempre livre porra e a outra também delas que fez o maior sucesso a lenta ah é esse seu jeito sexo de ser também faz mim esse acho que foi com a Ivanda mas a outra foi com o Ruban hoje em dia eu tenho que ficar olhando no Google quem é que fez comigo eu não lembro mas eu fecho eu fecho um ciclo assim deve ser mó barato ouvir uma música tua né na rádio assim deve ser bem louco eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi uma que eu vi é é uma da Blitz eu fiquei emocionada assim no carro é mesmo é é engraçado que é uma coisa tão íntima a dois passos do paraíso a dois passos do paraíso não não é minha não a dois passos é do do Barreto e do Evandro eu sempre faço uma pergunta aqui para todo mundo que vem aqui se você pudesse voltar voltar um ano da sua vida essa pergunta é meio difícil de entender mas também é fácil de entender por exemplo se você tivesse que voltar um ano da sua vida onde você se tivesse aqui um uma uma bola de cristal uma máquina é uma máquina do tempo que ano você voltaria que você acha que você foi mais feliz na tua vida é uma é uma pergunta assim você pode voltar aos 16 anos aos 19 anos eu por exemplo eu respondi que eu gostei de passar um ano quando eu tiver quando eu tinha 16 anos que eu adorava jogar futebol só fazia isso na minha vida jogava futebol 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 eu adorava jogar futebol agora cada um tem uma resposta qual seria em que idade que você voltaria e seria que ano isso aí ou então que idade que você teria você falou assim nessa idade puxa se eu pudesse viver um ano nessa idade eu voltaria entendeu a pergunta entendi assim eu acho a minha vida agora é super boa entendeu assim a gente melhorou de cabeça sei lá mas eu 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 voltaria talvez para mil novecentos e setenta e dois três quatro assim tu tinha mais dois quantos anos o que você fazia né foi quando eu estava casada com uma pessoa que eu adorava eu comecei a fazer teatro e eu entrei no asdrubo trouxe trombone e essa fase foi muito incrível sabe assim quando todos os setores da tua vida estão lindos maravilhosos dá uma sensação de é e acho que foi a primeira vez assim eu era jovem estava começando a vida entrando na vida tudo dando certo assim mas eu gostava do processo sabe de ensaio nem sabia que aquilo ia ser um sucesso extraordinário mas sabe quando você acha uma turma que se identifica que era genial né e eu era muito apaixonada pelo Diduche que era quem era casada então era tudo muito lindo maravilhoso e eu me lembro dessa sensação assim eu me lembro de um dia eu tinha um carmanguia conversível maravilhoso vermelho e eu me lembro de um dia estar na rua com aquele carro assim e ter essa sensação de nossa como a vida está maravilhosa sabe que ótimo se você pudesse viver um ano né é eu acho que é assim mas eu tenho esse registro volta e meia eu sinto essa sensação daquele dia sabe de perceber e as vezes as pessoas estão vivendo isso e não percebem né é muito legal quando você para e fala caraca olha que legal como é que está tudo legal sabe tudo dava certo tudo estava dando certo sabe e tudo realmente tudo começou a acontecer sim a partir dali é uma energia até hoje sou resultado daquele momento daquele início que começou ali né muito louco né cara é muito louco e você não sabia que ia dar isso você estudava você não sabia mas é muito legal você prestigiar o momento sabe sacar que você está vivendo uma coisa especial e sabe autorizar aquela coisa a acontecer e prestigiar aquilo sabe saber que aquilo não é comum não é normal mas assim é uma volta que a vida dá que te joga num outro patamar assim de existência você começa a ver a vida de uma outra forma diferente é porque eu acho que a gente está aberto a isso a cabeça da gente ainda está jovem sem muita coisa a gente está com uma energia que é muito positiva para dar certo a vida exatamente depois a gente vai ficando mais velho a gente vai colocando um monte de coisas e você tem muitos sonhos na tua adolescência você não sabe se aquilo vai acontecer exatamente e aí quando começa a acontecer você fica sabe a gente abre o que você se arrepende da tua vida que você falou assim puxa eu podia ter feito mas não fiz não é se arrepender mas de repente você vai falar assim puxa eu podia ter feito mas não fiz o cavalo passou eu não montei em cima do cavalo puxa vida cara eu não tenho muito arrependimento não tenho muito arrependimento isso é bom né é não tenho assim uma sensação de que eu podia ter eu acho que o que eu fiz foi o melhor que eu pude fazer naquela época claro que se fosse agora talvez eu fizesse diferente mas na época a minha condição emocional era aquela entendeu então mas a pergunta é essa o que você poderia ter mudado o que você fez para dizer puxa fiz aquilo ali mas hoje eu não faria é uma pergunta meio difícil né é difícil pra caramba porque eu não tenho essa sensação assim de eu acho que as vezes na minha vida eu fiquei muito talvez fazendo uma coisa que não era o que eu queria exatamente porque eu estava vivendo junto com outras situações que me puxavam para o outro lado entendeu talvez isso mas isso é uma uma coisa meio sutil não é muito é tu acha que tu perdeu o tempo dentro dessa história não acho que pois é eu acho que não perdi porque eu quando você fica falando direção de show eu podia ter virado uma diretora de show porque todo mundo queria que eu dirigisse show porque eram eu estava fazendo a blitz e tal mas eu não me sentia diretora de show fazia blitz porque eu conhecia aquelas pessoas sabia o potencial delas tinha uma intimidade com elas então sabia o que podia dar dali fazia junto com as pessoas era um processo totalmente diferente porque você sempre sentiu mais atriz mesmo é exatamente porque sempre eu acho que tudo que eu fiz foi um complementos para voltar foi uma época que eu abandonei um pouco a carreira de atriz foi essa época que eu fiquei dirigindo show depois fui escrever depois pensei que eu abandonei um pouco e aí então quando você entra no Breg Chique que foi uma novela também icônica ali foi que incrível você fazia era com o Cassinho né era maravilhoso aquele que a relação de vocês ali era maravilhosa era o máximo eu adorava aquela novela foi a primeira novela que você fez foi a primeira novela que eu fiz já começou também né e com uma parceria com o Jorginho também vocês eram apaixonados a gente fez muita coisa junto e fizemos também em teatro ele me disse Jorge Fernando Jorge o que? era um querido não foi o Jorge Fernando tinha maior vontade não acredito vocês iam nossa eu trabalhei com o Jorge eu fiz peça com o Jorge eu também fiz eu fiz peça eu e ele em cena eu também fiz com ele e depois ele me dirigindo e mostra é eu fiz dirigido por ele no Rock and Roll Show que eu entrei e depois eu fiz uma peça com ele que era as mil e uma encarnações só que uma outra a que se faz a que se paga isso aí eu fiz com ele era eu e ele fazíamos os personagens principais de todos que eram várias cenas né era pô o Jorginho um barato o Jorginho um barato eu era muito mojela ele estava sempre feliz não o Jorginho um barato um barato uma força aquele olho aquele olho aquela gana de fazer as coisas aí eu estava fazendo aérea essa peça que eu escrevi da aeromoça né era alternativo no Teatro dos Quatro era eu que bancando produção tudo não sei o que e a peça era minha e era eu sozinha em cena era um monólogo no dia da estreia eu estou no camarim e falei caralho o que eu fui inventar cara foda foda porque meu medo não é nem perder me perder na história porque monólogo se você perde cara sai cartão do cavaco você não deu uma informação você foi lá pra frente não dá pra voltar monólogo é um perigo aí eu falei caralho o que eu fui inventar eu estava assim nervoso mas um nervoso que eu falei assim não vou conseguir fazer essa peça tão insegura que de repente eu fiquei aí entrou o Jorginho no mesmo camarim aí ele entrou e falou pô isso aqui é meu camarim ele já tinha tido o AVC e já tinha se recuperado um pouco aí eu entrei ai Jorge estou desesperada estou aqui não foi insegura porque que eu fui inventar ele virou para mim isso aqui isso aqui é festa isso aqui é alegria foda foda tem um AVC isso aqui comemora cada segundo que você tiver cara eu fico arrepiada até hoje é verdade sabe ele fez assim sabe quando você cresce assim todo aquele peso de insegurança eu não vou conseguir não é não é bom cara eu passei por aquele corredor que tem no teatro dos quartos sabe qual é aquele que é assim caí ali no coisa e eu começava a ver essa deitada no chão cara mas eu só agradecia só agradecia só agradecia sabe ele apareceu na hora certa ali nossa ele falou a verdade que é isso a gente não aprecia isso que eu tava falando sabe apreciar o que que você tá vivendo entendeu o momento que você tá vivendo é tão legal isso né é não é ele falou ele apareceu ali pra falar na hora certa o que você tinha que ouvir eu vi eu vi assim mas assim ele me tirou daquele lugar eu saí que nem uma é um absurdo você faz tudo aquilo escreve uma peça faz tudo depois da hora você invalida aquilo diz que você não vai conseguir como assim sabe tu sente aí daquele negócio do estômago antes de entrar na peça agora eu não sinto mais muito não mas eu fico ansiosa fico tensa fico dá uma taquicardiazinha que é boa assim tu fica rabeleu claro todo mundo é ator se você te perder isso olha a Fernanda Moutinho fala que é ator que não entra em cena acho que foi a Fernanda que falou que é ator que não entra em cena nervoso é porque não é ator é verdade não tem como é verdade tocou ali todo dia é um dia que pode acontecer tudo tudo é um voo é um voo é um voo você pode tudo acontecer você pode estar super acostumado com o texto saber o texto traz pra diante acontece alguma coisa é sempre novo é sempre uma plateia nova a reação é diferente você tá diferente você não sabe como é que você vai estar até a hora de começar você não sabe como é que você tá já teve um piriri assim no meio do show já te vi antes e eu já fiz xixi em cena em cena? como foi isso? um ataque de riso é mas como foi isso aí? foi por causa do Evandro a gente fazendo Tratma e Leão a gente tinha uma excursão com o Serviço Nacional de Teatro que a gente tinha que ir na capital e duas cidades pequenas Tratma e Leão era um espetáculo mega metropolitano sabe? moderno não era pra cidade pequena mas a gente foi pras cidades assim que a gente via charrete passando passava um burro passava outra charrete passava um caminhão assim aí a gente fez uma adaptação a gente só fazia o primeiro ato da peça e a gente foi fazendo uma adaptação mais rural imagina o Evandro fazendo adaptações rurais ele começou a fazer aí a gente dava aquele riso embutido sabe quando tá proibido de rir? você sabe que você tá proibido de rir não pode rir é aquele riso volta pra aqui e tá sério e aí você volta pra rir todas as coisas que você não pôde rir e aí foi ficando aquele riso que vai, vai, vai eu não aguentei e comecei a rir rir, rir, rir no meio da peça no início da peça e fiz xixi em cena de tanto rir sério, bicho sério e o Evandro percebeu e o Evandro viu a gente teve que tirar todo mundo viu o público eu não sei se eles entenderam porque eu tava com uma saia comprida tava com uma saia comprida mas a gente teve que entrar com um paninho depois tá brincando juro por Deus eu também fico impressionada com isso existe isso mesmo da pessoa fazer xixi rindo eu já fiz muito assim quando era criança fazia muito e já deu alguma merda assim de você esquecer o texto assim e falar porra e aí, o que você fez? ah, dá branco, né por isso que eu tenho medo de humanólogos aí comecei a botar cola tem uma hora que você você não sabe pra onde você vai até hoje às vezes eu tenho é? é, você se distrai eu me distraio não é que eu esqueço eu me distraio eu sou distraído eu não posso olhar pra plateia pra plateia se eu olhar, acabou se eu olhar, acabou também minha cabeça já vai pra outra você olhar pra pessoa pra pessoa dizer assim é assim você já já por que os caras não gostando a pessoa não tava gostando de muita coisa por isso que eu nem olho nem olho nem pra mim não existe é porque vocês fazem peça eu já faço meu show é, você faz, você tem que fazer então é eu improviso mesmo tem que falar ah, você é totalmente diferente você faz uma coisa que eu não sei fazer contar piada não sei contar piada eu não conto piada eu faço stand-up sim, mas é um stand-up stand-up é uma piada é é porque é, é porque não é uma piada assim o stand-up por exemplo, você vai se ridicularizando de você mesmo então eu vou então tudo que dá errado mesmo que dê errado o pessoal acha que eu tô fazendo aquilo ali então eu tenho aquele compromisso ninguém sabe como é o certo é porque ninguém sabe nada e de repente eu vou improvisando eu olho pra plateia eu esqueci o que eu vou contar piada no meio do negócio já muda já muda a história da que eu tô fazendo porque stand-up é uma coisa muito louca, né cara? cara, eu acho incrível fazer stand-up pô, por que que tu não faz stand-up eu não, não, não eu não me livre eu não sei fazer stand-up eu também não, cara eu não sei eu preciso de um personagem eu também preciso de um personagem não pode ser eu é é mesmo? eu sou tímida é, tu é tímida? eu sou tímida é pra perceber que ela é tímida, né? não, mas aqui não é quando falou lá no Surubão ela ficou com vontade de ir mas falou, olha eu sou tímida descobriu até agora a data do calendário do Surubão vamos fazer uma data logo vamos lançar para o Surubão de Noronha é só ligar entrar em contato com a gente sacou, bicho? meu Deus ai, 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 ai vamos falar do aniversário do supermarket, bicho? ah, já tá na hora do supermarket que tá bombando o aniversário do supermarket, cara vou beber água que a minha acabou, tá? pode beber água fica à vontade ô, Mery Mery serve mais uma agulha aqui pra pra nossa atriz Patrícia Travasso e hoje hoje e esse mês está comemorando o aniversário do supermarket qualquer lugar do Rio de Janeiro as pessoas me perguntam Serginho mas tem supermarkets no Brasil todo? não, só tem no Rio de Janeiro qualquer lugar do Rio de Janeiro que você estiver no Rio de Janeiro tem o supermarket de perto e agora e agora com o aniversário do supermarket hein, Rabelo? ô, bombando cheio de promoção tá aqui, ó tá bombando tá bombando promoções incríveis as ofertas baixa aqui, ó o aplicativo superclube supermarketing pra ter descontos faz aquele cadastro básico né, depois quando você chega lá no caixa dá o CPF que já vão ter as ofertas todas lá e aqui tem as ofertas também pra você ver eu estive lá você esteve lá? mostra aí, cara eu estive lá mostra aqui pra gente olha o Escobar olha o Escobar aqui olha lá olha lá aniversário do supermarket milhares de promoções maravilhosas ah, faz aí é faz pro Bruno eu quero saber um churrasco vai em casa tá tudo tão barato que eu não sei nem o que eu vou levar aqui todas as caras estão baratas vem pro supermarket com o coração talcada eu vou levar vai em casa presa vou levar pro meu churrasco reguíça mineira de carne suíno o pessoal adora aniversário do supermarket é tudo barato vem o decar ai o meu carrinho já tá cheio vem pro supermarket é aniversário do supermarket as promoções maravilhosas vem encher o seu carrinho vem encher o seu carrinho porque supermarket é preço é peça é supermarket e aniversário ah promoções maravilhosas vem encher o seu carrinho também ah é isso aí é supermarketing foi lá e fez a festa hein Sérgio supermarketing é aniversário do supermarket alô glúzada alô glúzada você quer fazer clube pra tua família quando você vai fazer clube o que você espera um preço ótimo né e qualidade então vai correr no supermarket porque agora é aniversário do supermarket os preços são maravilhosos as promoções maravilhosas é incrível mesmo aqui tu vai fazer parte do super clube supermarketing aqui ó supermarketing é preço é perto é supermarketing ô Patrícia sabe que a gente tem aqui vários apoiadores né o pessoal a gente gosta por exemplo o pessoal que tá calvo tá ficando calvo tem pessoas que nem ligam pra negócio de calvície ah tô calvo por exemplo o Escobar mesmo é um que não liga não liga ele acha ele acha que a cabeça ele é maravilhosa ele brinca mas tem gente que perde a autoestima tem gente que né fica é tristinho cadê meu cabelo fica inseguro o Malvino Salvador teve aqui ele é um dos donos do Mais Cabelo sim junto com a Débora Seco também uma das proprietárias o Malvino Salvador mostrou ele fez um transplante porque o Mais Cabelo é um transplante capilar é transplante é líder em transplante capilar tira de daqui bota em cima ficou ótimo ficou ótimo ele ficou mais jovem mais 20 anos a tecnologia disso o cara já era bonitão agora com esse negócio meu irmão eu encontrei com ele lá no show do Alok ele parece um garoto meu irmão porque o cabelo faz você ficar mais jovem então pra você que está me vendo agora atenção você que fica aí redutando botando um fio pra cá a franja pra lá o fio pra cá vamos acabar com isso é só você ir lá no Mais Cabelo existe mais de 30 clínicas do Mais Cabelo por todo o Brasil em todo o Brasil vai acabar você vai ficar agora mais seguro você fica assim meio seguro você fica bababá bota o boné pra cá bota o boné pra lá e pode ser transplante de sobrancelha de barba se tiver falha na barba pode transplantar e botar pra cá caraca tira de você mesmo é tira de você daqui e coloca aqui completa completa barba impressionante é incrível a tecnologia hoje em dia tá transplante capilar o Sérgio fez né o agendamento a sua avaliação é gratuita você está aqui pode ligar também não pode ligar também pode aqui qual é o telefone 0800 878 2410 repita 0800 878 2410 adotou o glu glu adotou o glu glu a participação vai ganhar um presente Mery isso vai aí essa participação da Mery agora é um tratamento capilar capilar sobrancelha se você quiser botar aí pra você de presente esse é o momento da Mery Mery não ganha nada nesse programa ela só entra pra entrar aqui e dar esse negócio e mandar o recado pros fãs dela um beijo meus amores me segue no Instagram e se quiser me seguir também eu tô saindo no carro preto hoje e vou seguir o trabalho que fase que fase Patrícia que ponto chegamos que fase meu irmão qual é o seu time de futebol Patrícia qual é o seu time de futebol ah não liga a mínima pra futebol mas foi Flamengo eu não tenho a mínima então eu vou te mostrar o comercial que eu fiz agora da betpix.io porque tá explodindo mostra o comercial meu glu glu mostra o comercial que esse é o nosso vamos lá o récord comercial você pergunta qualquer coisa para mim eu respondo o que eu quiser para você bora lá glu glu serginho betpix dá futuro o que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu meu iê iê betpix é iê iê é iê iê rá malandro quantas vezes por semana você faz a fezinha na betpix ah se eu pudesse todo dia mas quando meu time de coração entra em campo é 100% na fezinha essa fezinha vai nascer meu glu glu serginho é verdade que estão tentando copiar a betpix muitos tentam meu amigo mas é incopiável aqui é zero pegadinha acertou é betpix 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 só na jogadinha deixa ele me mix vai pra betpix 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 corre pra betpix faz iê iê na betpix faz lugu na betpix betpix só a original betpix aê palma betpix esse aplauso isso é maravilhoso o Fluminense aí Fluminense iiii Botafogo foi desclassificado desclassificado da Sul-Americana caramba perdeu hoje perdeu hoje o Botafogo caramba perdeu hoje quanto foi o jogo amarelo 2x1 defensa defensa aonde foi lá o jogo foi lá puxa vida e o Fluminense hein não jogou amanhã o Fluminense é amanhã é amanhã é maluco pessoal então amanhã tem Fluminense final de semana tem vários jogos vai na fezinha vai se distrair você vai lá faz uma fezinha porque betpix.io é uma plataforma seríssima que é saque rápido e pix na hora ganhou levou saque rápido e pix na hora é faz a sua fé vai na sua fezinha meu glu glu porque é betpix.io vai lá vai lá que é o seu dia ó o cara do Uber tira um pedacinho ali faz a fé e o cara que jogou 5 reais e ganhou 1 milhão isso aí é surreal meu irmão 1 milhão e 300 o cara jogou 5 reais sorte né e ganhou 1 milhão e 300 ajudou a sorte não é blá 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 não é verdade mesmo vai na fezinha betpix.io Patrícia Travasso me diga uma coisa você contracenou com muitos galãs assim na tua vida assim aquele cara que todo mundo sonha em contracenar e de repente você contracenou com esse galã estou contracenando com o galã agora com o Eduardo Moscou com o Eduardo Moscou é verdade é que é galãzão é galãzão e bom ator demais bom ator demais ele mora na minha rua ali você é gorrado eu sei é o Edu tem que chamar o Edu pra vir aqui fala com ele o Edu o Boscov qual é o Gluglu vem aqui contar tuas histórias aqui se não eu vou mandar teu cachorro o cachorro é o seu é o que? é o vizinho é meu vizinho é meu vizinho então você quer ver uma relação dessas vai ver duetos vai ver várias relações Patrícia Travassos com o Du Muscov me mata uma curiosidade que eu sempre pergunto gente lá vai ele será que ele vai agora? eu pergunto para os atores para as atrizes e eu faço sempre essa pergunta o pessoal não é uma pergunta é a pergunta do Jurandir Jurandir tá aqui do Jurandir? por exemplo quando vocês atrizes beijam os atores é beijo técnico ou esse negócio de beijo técnico não existe porque cada uma fala uma coisa cada um fala uma coisa é verdade isso é verdade a Inga Liberato falou que nunca deu beijo técnico é isso já o Alexandre Frodo também falou que deu beijo técnico o Humberto não Humberto Martins não o Marcos Pasquim falou que também nunca deu beijo técnico é então verdade Patrícia Travassos quando você deu um beijo assim nessas novelas você dá beijo técnico ou você não dá beijo técnico? mas é verdade técnico a não ser que esteja rolando alguma coisa paralela àqueles personagens mas é beijo técnico não tem clima gente pelo amor de Deus 700 pessoas à sua volta faz de novo não vira mais para a esquerda não sei o que não dá não tem clima gente que esquece do todo como é que é beijo técnico? beijo técnico sem língua sem língua fica assim eu não consigo dar o Rabelo a gente aprende você já deu beijo técnico já 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 ué e você também já sempre foi beijo técnico? sempre é é mesmo é jurandia aqui é beijo técnico é beijo técnico jurandia infelizmente suas fantasias caiu por terra tu já se apaixonou por alguma pessoa que você estava contracenando? porque é muito normal também é tem até um termo americano chamado set fuck como é que é? set fuck set fuck é que é assim as pessoas se apaixonam e é normal se enrola ali mas depois você já se apaixonou? já não 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 já foi longe de uma entrevista quem é você? quem é você? pede pra ela quem é você? não passa esse restinho de semana aí peraí só o zinho não não você apostaria que ela se apaixonou e tal qual foram os casais que ela fez assim? dá uma letra aí cara não sei foram muitos ela teve milhões ela teve milhões ela teve um rolou uma energia rolou uma energia gracinha e tal aquela coisa mas acabou a novela acabou também acabou acabou eu também sou assim sabia assim tudo muito rápido quem você 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 o cara que ela ficou assim eu não sei cara não sei você não sabe você sabe tudo ela tem todos os personagens ela tem são milhões de personagens mas quem você apostaria? só pra ver a cara dela a reação dela não sei vamos ver a cara dela vou dar uma máscara por causa da Covid fala dois aí que ela fez par romântico cara o Otávio Augusto tudo casado não esse aí vamos ver a cara dela pela cara dela a gente vai ver ela tá ali acho que foi em milagres de Jesus fala o nome fala o nome fala o nome eu não sei não sei agora que tu tinha que saber mas eu não sei ó Rabelo olha a carinha dela eu sinto que qual foram os pais românticos que ela fez eu não sei fala das novelas dela tem milhões minha doça minha casada ó a gente tinha que pelo menos seria um fundo olho no olho senti uma energia aqui não sei uma coisa mediúnica uma coisa mediúnica eu escrevi essa novela e depois eu entrei como atriz olha Rabelo a novela do Rabelo vai Rabelo pesquisa Rabelo do olho vermelho do olho azul pode fazer faz até o está pensando ou pretende escrever uma série está pensando ou pretende escrever uma série boa pergunta estou pensando e pretendo olha a gente está pensando muito bacana mas eu estou sempre nesses reuniões uma série série de humor de humor tem certas situações ela é ótima escritora você continuou lá no multishow naquela era do Paulinho do Paulinho ele vai estar semana que vem aqui com a gente vai estar semana que vem com a gente ele fez o filme que eu estreia amanhã que eu fiz lá muito eu vou fazer acho que não sei se eu vou conseguir fazer a temporada toda mas eu vou fazer algumas que legal é gostoso esse esquema faz temporada passa um ano passa um ano pois é é cansativo é mole não porque quando faz é um atrás do outro é um atrás do outro o dia inteiro é o que são 30 são 20 são 20 gente agora eu não sei se são 20 são 20 acho que são 20 mas é um por dia é um por dia mas as vezes agora eles estão tentando fazer alternado um dia sim um dia não porque é muito puxado porque a gente chega às sete da noite tem que gravar aquilo tudo e fazer depois pro público entendi já passa pro público é porque é com público são duas ou três vezes que faz são duas vezes só como assim a gente ensaia e grava ensaia e grava ensaia e grava a gente já tentou vários métodos agora a gente a última ensaia e grava ensaia e grava acabou a gente se arruma de novo pra passar pro público é assim caramba mas a gente erra pra caramba é é duas peças no mesmo dia é tipo isso é fazer duas vezes direto ainda ensaiar e fazer o Jorginho e o Fernando que gostavam no primeiro dia de ensaio já chamavam um convidado pra ver não tinha estresse ele ia trazendo gente o tempo todo pra testar a peça a gente ficava super vulnerável ali sabe é horrível mas é uma boa de repente tu não fez sair de baixo não tu fez sair de baixo alguma coisa com sair de baixo lá não não vai que cola também não tu também não escreveu nada não vai que cola os normais não sei cadê o Luiz Fernando hein bicho a gente queria convidar o Luiz Fernando a gente já convidou mas eu acho que ele não quis vir não acho que ele não vai podcast não vai ele tá morando fora do Rio não ele tem aquele sítio ele tá morando lá ele tem um sítio ele vai muito lá ele tá cheio de filhos com dois filhos é ele mora no Rio mora no Jardim Patrícia Travasso se você tivesse estamos quase chegando aqui ao final não podemos mais segurar a Patrícia já estamos com ela aqui a duas horas e cinco minutos duas horas a gente tá conversando o tempo voa o tempo voa o tempo voa o bagulho voa caramba duas horas já temos que entregar tem gente assistindo tá bombando aqui você tá bombando o pessoal gosta muito de você ela fez par com Jean Francesco Jean Francesco Guarnier Guarnier maravilhoso então deve ter sido esse era uma biscatona entendi fazia par com ele mas transava com o motorista já tá começando a aparecer mas isso é do personagem né tá ficando você vê Kleber Lima Patrícia Travasso é muito completa profissional diferenciada tá aqui mandou pra você tá obrigada Kleber Mery Matosz ela já falou aqui ela já falei pra caramba de Mery Matosz é na novela exatamente em Titi Titi aquela vozinha que ela dá que ela fazia era muito sensual Patrícia Travasso continua com seu charme característico é obrigado já aconteceu essa louca com o Murilo Benício já trabalhou não né o Murilo Benício não né o pessoal tá perguntando aqui não escreveram aqui é aqui ó esse momento aqui é o momento que as pessoas que a gente fala aqui das pessoas estão aqui com a gente que é o Gabriel Souza sim Verônica Garrido ela é a versão feminina do Evandro o Soviético Verônica Garrido Sebastião Roberto ela é a versão feminina do Evandro eu gostaria de ver o Rabelo imitando o Emílio Santiago que isso tu imita o Emílio Santiago a gente faz qualquer coisa faz aí pra ele tantas palavras Gabriel Souza meias palavras Gabriel Souza não nosso apartamento um pedaço de Saigon maravilhosa maravilhosa a voz é muito FM a tua voz né lembra Rádio FM Rádio FM Rádio AM pessoal gosta muito de você Patrícia pessoal tá te elogiando é verdade pessoal tá te elogiando falando que você está muito bonita muito gata tá gata tá gata tá gata tá gata quem é gata é gata você tá solteira Patrícia se quiser tá solteira tá solteira solteira tá aqui ó o Raimundo Correia tá falando assim pra mim Raimundo Correia é uma rua hein Raimundo Correia de Souza ah é o Raim é o Raim não só pode ser só pode ser Raimundo Correia de Souza acho que é o Raim vem cá pergunta se é o Raim ele tá falando aqui assim ó será que eu tenho uma chance eu podia ser a cereja do teu bolo não é o Raim não é ele não é ele não é o Raim tá acasado o Raim o Raim tá acasado é o Raimundo aqui Correia aqui tá perguntando se tem uma chance vai ser uma cereja do teu bolo tem chance fala pra ele não amor não tem chance não fala pra ele Raizinho desculpa Raimundinho não tem chance é mesmo mas por que por que não gosto de cereja não gosto de sundae entendeu tô no momento assim diet aqui ó já apareceu aqui ó Cristiano Alencar diz pra ela que eu sou vegetariano e posso fazer um ótimo par romântico com ela é aí aí Cristiano manda foto que a gente vai avaliar aí 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 currículo e fotos para Cristiano Cristiano já tem uma chance a sua proposta bom tá bombando aqui ó aí mas quem quiser vai pessoalmente falar com ela no teatro é gente entra na fila entra na fila lá em São Paulo teatro fácil Silvio Tavares Silvio Tavares meu sonho era te conhecer pessoalmente o que que o homem tem que ter pra te atrair aí o cara tá fazendo uma pergunta gente o que que o homem tem que ter Silvio Tavares eu não penso assim o que que o homem tem que ter o que que a pessoa tem que ter entendeu eu não sei explicar o que que tem que ter é uma química que acontece entendeu aí Silvio Tavares porra não rola assim assim a distância assim estuda química estuda química Silvio estuda química é estuda química pra ver o que que vai dar fica você qual é assim qual é que tem na tua playlist assim você o que que você gosta de ouvir na tua playlist assim na tua parada ai agora eu tô é assim depende as vezes eu deixo tocando qualquer coisa assim nas minhas playlists antigas mas agora eu tô ouvindo direto Xande de Pilares cantando Caetano Caetano ai gente é tão lindo na tua playlist é falaram que a playlist ainda não ouvi é um looping aham acaba põe de novo põe de novo é mesmo diz tanto que eu tô gostando pô cara vou ouvir que eu ainda não ouvi eu já vi que saiu aí que tá todo mundo elogiando é muito lindo ele canta muito né canta muito as arranjos são maravilhosos pretinho dessa linha acho que ele que produziu sei lá não sei direito sei que é lindo 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 e aquelas músicas do Caetano que foram hinos da nossa geração né cada ano vinha um disco cada disco vinha um hino que virava o hino do verão é verdade então tem uma coisa afetiva com as músicas do Caetano muito forte além delas serem lindas e a seleção é legal e os arranjos são lindos ele canta pra caramba e numa onda meio um samba sabe é tão lindo é lindo vai bota aí daqui a pouco outro dia eu vi uma entrevista de um tempo assim o o Caetano falando né mas na nossa época Gilberto Gil era foda eu era foda o Pijabão era foda o Chico Buarque era foda é verdade você viu ele falando isso são ainda né cara são ainda foda são mesmo tem uma obra que vai ficar pra sempre pra sempre ou foi um show que você não viu que você queria ter visto que você não viu de repente pode até ser uma pessoa que já foi embora que você falou assim poxa não vi esse show e eu queria ter visto teve vários shows que eu não vi o que você queria ter visto eu eu acho que eu queria ter visto Doces Bárbaros que eram os quatro Gal o Gal o Caetano o Betânia é eu não vi eu acho que eu fiquei ali do lado de fora do Canecão com uma galera tentando convite sabe qual é a época puta você viveu isso viveu isso a gente tentando entrar a gente tava de pamento e tudo é viveu com a Blitz a Blitz mesmo fiquei do lado de fora ali foi por acaso mas assim Caetano era inacessível pra gente naquela época pegou a época do Mato Grosso lá dos secos e molhados nunca vi secos e molhados ao vivo eu também não só por VT secos e molhados só no Fantástico a Baby teve aqui a Baby Baby do Brasil teve aqui a época dos Novos Baianos Novos Baianos eu vi vários Novos Baianos eu vi era lá no Mano eu me lembro lá no no Rutsch Escobar era no lá no Mano lá no Aterro não lembra porra a gente ia pra todo mundo pra lá porra na época da 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 daquele daquele teatro que era lá onde é o Nete Rio hoje ah o Tereza Raquel Terezão Terezão porra tem muita época Tereza Raquel Patrício se você tivesse falar um muito obrigado já estamos chegando aqui ao final temos já que entregar mesmo porque senão o estúdio aqui tem que fechar não tem que fechar a audiência tá maravilhosa mas a gente não pode continuar se você tivesse falar um muito obrigado pra quem você diria um muito obrigado assim que passou pela tua carreira pra quem vai eu muito obrigado de Patrícia engraçado podia ter falado muito obrigado pra essa pessoa ou pra várias pessoas assim acho que eu faria muito obrigado pro Diduche essa pessoa que foi com quem eu fui casada que já morreu que não tá mais aqui entre nós mas que foi uma pessoa que foi fundamental na minha vida na minha formação na minha coragem na minha determinação de fazer o que eu gosto que me deu muita força me deu muito chão me deu muito apoio ele é pai do do marido do Thiago do Thiago do Thiago do Thiago da Carolina Carolina Dickman é você foi casada com ele foi casada com o pai dele com o pai do Thiago do Thiago do Thiago do Thiago do Thiago e ficou casada quanto tempo com ele você ficou muito tempo casada a gente ficou casada há uns sete anos mas a gente morou junto durante muitos anos mesmo não estando mais casado ele faleceu com você não ele já faleceu assim ele morreu em 2003 eu acho em 2004 você diria muito obrigado por tudo que você viveu com ele tudo a pessoa que ele era tudo que ele não é que ele ensinou mas ele influenciou sabe a maneira de pensar tudo um cara muito doido também muito legal muito fora da caixinha sabe muito interessante todo mundo que conheceu o Diduche vai concordar comigo como é o nome dele? Diduche Diduche o nome dele era Gedidia Varkman polonês ele fazia o que? quando eu conheci ele ele tinha uma construtora e aí ele estava vendendo a construtora e começou a fazer coisas loucas com o dinheiro que ele tinha começou curtiu curtiu ele curtiu a vida é, curtiu a vida tem uns caras que então, Dute onde você estiver está recebendo aqui um beijo um abraço com certeza obrigado valeu muita gente quer ir para a Disney então vou dar uma dica aqui se você quer alugar uma casa se você quer alugar uma casa de um quarto ou de doze quartos você vai procurar a Infinity Temporada porque a Infinity Temporada vai fazer uma promoção maravilhosa para você vai te dar cinco por cento de desconto se você tiver o cupom escrito malandro é o cupom malandro sim, te dá cinco por cento é na Disney e é no Brasil uma casa de doze quartos então o que você vai fazer? vai chamar seus amigos vai chamar vários casais vai chamar filharada e essa casa vai sair quase que de graça que é Infinity Temporada e com cinco por cento de desconto ainda divide no Pix e tem várias coisas maravilhosas várias promoções dessas casas maravilhosas divide no Pix divide no Pix sem juros procure lá Infinity Temporada e se quiser falar inglês como é que faz, Rabir? para você que quer aprender inglês e ter uma dica para vocês aqui a escola American English Academy tem um curso que você precisa para resolver o seu problema com inglês sim, o American English Experience online ou presencial feito lá nos Estados Unidos esse curso te leva do zero afluência em 60 etapas e cada etapa leva somente duas horas pode ser feito no celular ou no computador e você pode fazer o curso sozinho ou com acompanhamento de um professor online ao final de cada passo você decide se quer continuar com a aula ao vivo com o professor ou continuar sozinho esse curso foi criado pelo linguista Léo Reis nosso amigo que mora em Nova York e é conhecido como professor dos famosos empresários e atletas lá ah, e a escola do Léo lá nos Estados Unidos ela está credenciada pelo governo americano para receber alunos internacionais e estão com visto de estudante o F1 então se você entrar lá na American English Academy você vai ter o visto de estudante para ir para lá estudar ou vai estudar online então acesse www.americanenglishacademy.edu www tem o QR Code aqui americanenglishacademy.edu é isso fala, Sérgio isso é bem legal quando você quer fazer o curso você pode viajar para Nova York você vai ganhar aquele visto de estudante que você tanto sonha em ganhar você pode ficar mais tempo ou pode ser empresarial ou então você faz o curso do Léo Reis pela internet porque eu já tive a primeira aula com o Léo Reis e estou indo muito bem eu já aprendi a falar I love you kiss me please kiss me please do you like beat? yes I do I like beat beat de Ipanema 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 eu estou aprendendo as primeiras palavras então se você quer aprender inglês vários artísticos já estão fazendo agora é sério César Menorcha sim Arthur Aguiar tem uma galera aí que fez curso com ele até o Trump fez curso com ele o Trump o Biden a turma toda é todo mundo o Léo Reis é muito integrado olha gostou aqui da produtora aqui Patrícia adorei bacana o Astral maravilhoso várias câmeras o camarim maravilhoso aqui tem estacionamento 24 horas que é a GR podcast estúdios então se você quer fazer um podcast venha procurar aqui a GR porque com certeza o Beto Guimarães vai te receber de braços abertos senta aqui comunica pro seu público o que é muito tua fã aqui é a família carcista a graça da carcista a nossa presidenta da carcista está falando Patrícia Travasso já me divertiu muito é uma mulher sensacional grande escritora grande atriz está te mandando um beijo a dona da carcista você tem carro? eu tenho e se seu carro for roubado carcista recupera porque carcista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular veicular sim anos de história aí na carcista quantos anos? sabe o que? esse carro está sendo roubado é liga agora para a carcista não lembra? agora já está mais moderna pessoal está ligado aqui está te vendo aqui manda um beijo pra eles é pra graça manda um beijo pra graça graça beijo beijo graça graça um beijo pra todos vocês se você tem moto se você tem carro não perca tempo de repente você o pessoal rouba seu carro sua moto vai ficar pagando boleto pro ladrão então tenha carcista porque é a maior empresa da América Latina de proteção veicular aquele rastreador maravilhoso sim Patrícia Travasso gostou de vir aqui curtiu amei achou bacana nós também fiquemos muito felizes e honrados com a sua presença obrigada divulga sua rede social divulga o teatro fala pro pessoal que horas que é o teatro a gente está em São Paulo no Teatro FAP a gente está abrindo uma sessão extra agora sábado boa às 5 horas da tarde agora setembro e outubro vai ter essa sessão se não às 8 sexta e sábado às 8 e às 5 da tarde e domingo é às 7 da noite é uma comédia deliciosa está fazendo muito sucesso então corre lá pra conseguir seu ingresso porque está ficando está acabando fica até quando? até outubro? a gente vai ficar até outubro a gente chegou mais um mês e voltou mais uma sessão extra uau que barato olha que legal que barato cultura voltando com tudo é isso aí está vendendo em qual tiqueteria? na Simpla vai lá na Simpla então duetos eu e Eduardo Moscoves eu quero ir lá ver essa peça lá vai lá eu também vou vou estar em São Paulo e quero convidar todos vocês de Belo Horizonte dia 23 de setembro vou fazer um show em Belo Horizonte um show completamente diferente do que eu já fiz é o meu novo show vai ser lá no Tênis Clube Minas Tênis Clube Minas Tênis Clube vai lá no EVT e já garanta seu ingresso porque vai lotar vai lotar o nome do show é como é o nome do meu novo show? quem está desesperado grita quem está desesperado grita vai ser só em setembro estou divulgando esse show porque o pessoal está perguntando quando é que vou para Belo Horizonte aqui vai ser dia 23 de setembro é num sábado porque antes disso eu vou fazer show em outro lugar vou fazer show agora vou fazer show para as empresas agora entendi o Rabelo só indicar então assistam O Porteiro que estreia amanhã em todos os cinemas de todo o Brasil O Porteiro uma comédia maravilhosa base brasileira vai lá prestigiem primeira semana importantíssima assistem O Porteiro a comédia Olha, e quero agradecer aqui a toda essa turma que está com a gente aqui Pô, tem boa galera realmente Elisa Martins gloriosa Muita gente aqui Aqui, tem o Sérgio Malandro tenho o maior respeito pela sua história você é patrimônio pô, obrigado meu amor Pô, está aqui Cris Marços Verônica Garrido falando aqui que adora você adora todo mundo está aqui todo mundo Maurício Sérgio Akeri Lory 0303 Saudade da Blitz falando aqui do Lua de Cristal para quem não sabe para quem não sabe Patrícia Travasse foi quem fez o argumento do filme Lua de Cristal se hoje se ontem eu fui um príncipe foi porque ela sonha se hoje eu virei sapo se ontem eu fui um príncipe se hoje eu virei sapo a culpa é desta mulher talentosa que fez o argumento do Lua de Cristal ela inventou esse príncipe então você é a culpada todo mundo aqui falando aqui muita gente aqui saivacendo falando mandando pô, 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 pô Jefferson Araújo Manoela de Polal todo mundo mandando aqui dá para falar o nome de todo mundo Black Reborim Reborn isso, Clayce aí Clayce daí Luiz Russo Soviético tem todo mundo aí todo mundo aqui ó obrigado galera mais uma vez obrigado Patrícia Travasse o homem não morre Patrícia não Patrícia presta atenção Patrícia Travasse o homem não morre não quando ele deixa de existir não Patrícia ele só morre só quando ele deixa de sonhar de sonhar valeu Patrícia Sabateu Patrícia Sabateu Paulinho Morro na quarta-feira ao seu gol Patrícia 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 même Patrícia Patrícia